A edição da MP 802.17, que foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. O BNDES Giro, que é a liberação online de recursos, também estamos lá trabalhando online. Cartão de crédito, a Lei nº 13.455.17, fez uma diferenciação de preço e regras no cartão de crédito. O cartão de débito, que hoje é matéria de jornal, o Banco Central também está reduzindo no custo das operações para o varejo. O cuidado com os pequenos tomadores se manifesta em outras iniciativas do governo, como o rebate concedido a operações de crédito rural, que é a Lei nº 13.340.16, e o Plano Safra da Agricultura Familiar, que conta com taxas, este Plano Safra da Agricultura Familiar, com taxas de 2,5% ao ano para os produtos da cesta básica, que é fundamental para que nós tenhamos o poder aquisitivo da população, ele é expandido, ele é aumentado na medida que a cesta básica tenha produtos mais baratos. A liberação dos saldos de contas inativas, que transferiu no ano passado, R$ 44 bilhões aos cotistas do Fundo de Garantia, e também consistiu em importante medida para a reativação do crédito, viabilizando a liquidação de dívidas acumuladas e estimulando o consumo. Vale ser lembrado que a nossa retomada no ano passado foi fundada principalmente no consumo, e esse consumo foi estimulado por mecanismos de irrigação do mercado, como este, com R$ 44 bilhões do FGTS. Complementado esta medida agora, pela liberação do PIS-PASEP, que já até hoje já transferiu mais de R$ 4,5 bilhões aos cotistas, e ainda tem mais para ser liberado, e isso garante a continuidade dessa trajetória de aumentar o poder aquisitivo da população. Infraestrutura adequada é requisito para aumentar a produtividade de todos os segmentos da economia. Atuamos fazendo parcerias com a iniciativa privada e melhorando os marcos regulatórios. A estruturação de um amplo programa de parcerias foi feita pelo PPI, que é para a Secretaria-Geral do Governo, que é conduzida pelo ministro Moreira Franco, que é muito bem sucedido nesse projeto de PPI, de buscar parceria com o setor privado, onde nós já temos 70 projetos que foram realizados. Eles deverão... Foi realizada a parceria. Eles deverão trazer R$ 142 bilhões de investimentos ao longo do período de concessão. Quais são eles? Quatro aeroportos, dez terminais portuários, 46 linhas de transmissão, cinco unidades de geração de energia, uma distribuidora de energia que já foi privatizada, quatro leilões de óleo e gás. E ainda estão por acontecer 74 projetos em andamento, que trarão mais R$ 135 bilhões de investimentos em aeroportos, terminais portuários, rodovias, ferrovias, óleo e gás, com a 15ª rodada de concessão vai acontecer agora, no dia 29, bem porque o ministro Fernando Filho me diz, olha, eu só vou sair na outra semana. E energia elétrica, com leilões de geração A4, no dia 4 de abril de 2018, e transmissão, venda das distribuidoras federalizadas e capitalização da Eletrobras. Aqui, essa distinção de capitalização da Eletrobras é muito importante, que para o governo, mais importante do que ele transferir, por meio da capitalização, o possível controle da Eletrobras, mas o mais importante é fortalecer o caixa da Eletrobras, para que ela possa enfrentar as dificuldades que o setor vem enfrentando, mas que está conseguindo respirar. Infraestrutura ainda. Petróleo é destaque setorial. Os leilões foram realizados e eles permitirão o investimento de mais de R$ 100 bilhões nos próximos anos, com reflexos positivos no emprego e na geração de recursos públicos. R$ 10 bilhões em bônus, fluxos futuros de royalties, participações especiais e óleo lucro do pré-sal. Revisão da participação da Petrobras no pré-sal, que é a Lei nº 13.365,16, em que nós tiramos a Petrobras daquela obrigatoriedade de participar. Regime tributário específico do repetro, é a Lei nº 13.586. Conteúdo local, resolução do Conselho Nacional de Petróleo e Energia nº 7, 2017, que simplificou exigências contribuindo para aumentar o efetivo cumprimento das regras e a produtividade ao longo da cadeia do petróleo. E temos maior previsibilidade, que é um calendário plurianual de leilões, que é conforme a resolução do CNPE, e oferta permanente, também a resolução do CNPE, que serão aceitas propostas por áreas desenvolvidas ou sem interesses em leilões anteriores. Então, estas que não foram objeto de interesse do leilão anterior, permanecem em oferta permanente no curso do tempo. Energia elétrica. A Lei nº 13.366, que é a resolução, ela resolve distorções regulatórias com redistribuição e racionalização dos recursos e subsídios da CDE. Fortalecimento de empresas estratégicas, que evita a liquidação das distribuidoras e permite capitalizar a Eletrobras. Esta medida provisória 814 e o PL 94.63, eles, há um tempo só, eles evitam a liquidação dessas distribuidoras em que pese elas pudessem ser deficitárias e também permitem a capitalização da Eletrobras, que, como já foi dito antes, é fundamental. Em fase final, após consulta pública, o novo marco regulatório, também para o setor elétrico. Mineração. A Lei nº 13.450 e nº 13.575, de 2016, altera a sistemática da CEFEM, que é a maior racionalização na cobrança e nas alíquotas, e cria ainda a Agência Nacional de Mineração. Então, nós, na área da mineração, só estamos esperando o Código. Nós estamos com a contribuição redefinida, está sendo regulamentada, e a Agência Nacional de Mineração, neste momento, está sendo constituída também. RenovaBio. A Lei nº 13.576, ela traz solução de mercado para garantir o abastecimento veicular com combustíveis renováveis. É uma política nacional, é a política nacional de bioconductíveis. Gás, o PL 6.407, de 2013, busca incentivos para a maior utilização do gás natural. Saneamento. Visa atrair o setor privado para reduzir os déficits de água e esgoto. Na questão do saneamento, o Brasil tem um déficit absolutamente vergonhoso. Nós estamos no limiar de países de segunda classe e no terceiro mundo. Quer dizer, nós temos muito o que fazer, temos que buscar, sim, condições de ter parceria do setor privado, uma vez que nós não teremos, nem nos municípios, nos estados e nem na União, a disponibilidade dos recursos necessários no curto prazo que o saneamento está clamando. Veja a qualidade da nossa água, como ela está sendo comprometida. Nós vemos nos nossos rios, nossos riachos, como as coisas estão acontecendo e nós temos que agir. Caso contrário, o tempo passará. Telecomunicações. Nós temos o PLC 79, que vai generalizar o regime de autorização para viabilizar novos e grandes investimentos no setor. Esse PL está aqui no Senado e a esperança é que a gente tenha a tramitação dele. Aprimoramento de marcos legais gerais. A nova lei de deslicitações, que é o PL 6.814.17. A lei geral das agências reguladoras, que quando se fala em segurança jurídica para investimento, essa lei é fundamental. É o PL 6621.16, que está na Câmara dos Deputados. E a lei do licenciamento ambiental, que está negociada com todos os atores e também está se encaminhando para a votação na Câmara dos Deputados. É o PL 3729 de 2004, que é um substitutivo que está conduzindo a nova visão do governo sobre o setor. O emprego é a principal conquista social para a população. O cidadão, ele sente-se cidadão ou não, se ele está tendo condições de manter a sua família ou não. E o emprego para isso é fundamental. Infelizmente, a legislação trabalhista da década de 1940 atuava para estimular a informalidade e reduzir a capacidade de geração de emprego. Duas medidas legislativas foram implementadas. A lei de terceirização e a modernização das leis trabalhistas. Elas serão fundamentais para alterar este quadro, modernizando a nossa legislação, valorizando a negociação entre patrões e empregados e criando e aperfeiçoando novas formas de contratação adequadas aos interesses de ambas as partes e mitigando a insegurança jurídica nas relações de trabalho. Os resultados já estão aparecendo. O número de processos que deram entrada na Justiça do trabalho, em janeiro de 2018, é 50% do mesmo número, do número que foi dado entrada no ano anterior, 2017. São resultados que se tornarão ainda mais robustos nos próximos meses e constituem importante fator para o avanço da nossa produtividade. Ambiente de negócios. Aí, naturalmente, que no ambiente de negócios, o primeiro item tem que ser mais empregos. Nós ainda temos mais de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados. E nós precisamos fazer com que tenhamos a absorção do máximo possível desse contingente. Naturalmente, que nós sabemos que não se chega no zero, mas que se possa trazer este patamar para um dígito e esse um dígito ir caindo vertiginosamente. Mas, com isso, com mais empregos, nós estamos buscando, com a modernização da lei trabalhista, que já foi referida, com a valorização da negociação entre patrões e empregados, que é objeto dessa nossa lei trabalhista, e ela mitiga, ela reduz, ela afasta a insegurança jurídica da terceirização, que é a terceirização, que é corrente no mundo inteiro. Nós, aqui, tínhamos alguma dificuldade. Com essa legislação, nós acabamos já chegando muito próximo da racionalização. Mas, com isso, nós vamos ter maior produtividade. E queremos maior produtividade com o nosso portal único do comércio exterior, um ganho de processamento de 40% na exportação, doutor Armando, reduzindo de 13 para 8 dias, por isso, a referência. Eu sei que a Vossa Excelência tem dedicado muito a esse tema. Reduzindo de 13 para 8 dias. O Brasil Mais Produtivo, que é uma parceria com o Sistema S, nos permitiu apoiar 3 mil empresas com ganho de produtividade médio de 52%. O INPI aumentou a produtividade no exame de patentes de 40%. A gente aumentou a produtividade no INPI, mas aqui nós temos também marcas que são muito atrasadas no que tange ao tempo que nós estamos vivendo. Aqui nós temos que ganhar a dinamicidade da revolução virtual com a qual nós estamos convivendo, também no INPI. Regulamentação do Código de Inovação, que é o Decreto 9.283, de 2018. Ele reduz a burocracia para os pesquisadores e empresas inovadoras. Transformação digital, que é o Decreto 9.319, de 2018. Ele estimula um salto na digitalização da economia e sociedade. Desburocratização. Aqui vem algo que o nosso governo, em curto espaço de tempo, deu passos largos, andamos com grande velocidade. Criamos o Conselho Nacional de Desburocratização, que tem 226 iniciativas selecionadas, das quais 77, um terço, já estão implementadas. Este é um processo que demora um pouco para iniciar, mas, quando inicia, ele anda a alta velocidade. Então, nós já estamos com um terço das iniciativas que foram selecionadas implementadas. Isso significa dizer que estamos andando já com boa velocidade. Exemplos de iniciativas associadas ao empreendedorismo, que interessa que se tenha maiores empreendedores, mais empreendedores, maiores empreendedores, com maiores empreendimentos. A titulação rural e urbana, 169 mil famílias foram beneficiadas em 2017 e a expectativa de 230 mil famílias em 2018, com acesso a serviços públicos, crédito e outros direitos que terão impacto na produtividade. Na semana passada, o presidente Michel Temer simbolicamente entregou 95 mil títulos de propriedade, especialmente da reforma agrária, em todo o Brasil. Nós estamos, em dois anos, batendo o recorde histórico de concessão de títulos nos governos anteriores. Nenhum governo concedeu tanto quanto já foi concedido pelo governo do presidente Michel Temer. E a nossa meta é bater, somarmos, todo o programa de reforma agrária. Antes do presidente Michel Temer e os nossos dois anos e meio na reforma agrária, nós queremos ter mais titulação do que todo este tempo anterior. E é absolutamente possível, é uma meta que nós vamos alcançar, me diz o doutor Renato Vieira lá, que é o nosso condutor desse programa. É ambicioso, mas o cidadão que está trabalhando numa propriedade rural em que ele tem o título de propriedade, aí ele é cidadão. Antes dele ter o título de propriedade, ele não é porque ele fica na dependência de terceiros que vão ajudar-lhe ou não a conseguir os créditos necessários para ele poder desenvolver a sua atividade. A sua plantaçãozinha, a agricultura familiar para ele produzir, ele precisa de crédito. E esse crédito, ele sendo proprietário, por certo, é muito mais facilitado. RedeSim, portal único do empreendedor, está facilitando a abertura e o fechamento de empresas, nós temos dois exemplos, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que eram de mais de 100 dias para abrir uma empresa e hoje baixamos para menos de 7, é 7 dias no limite. Isto é algo absolutamente elogiável. Nós temos que perseguir para que todos os demais municípios do Brasil consigam caminhar nessa direção. Não com tanta velocidade, porque se compreende a infraestrutura de São Paulo e do Rio, no que tange aos mecanismos dos recursos virtuais, mas os municípios de todo o Brasil têm condições de andar nessa direção. A integração já está sendo levada a 77% dos municípios do Brasil. A 77%, o RedeSim está chegando a 77% dos municípios do Brasil. Cada um vai implementar, daí então, sob as suas condições, as suas possibilidades, a velocidade que lhe for possível. Mas o certo é que é possível a gente andar muito. Simplificação da outorga de radiodifusão. A Lei nº 13.424, de 2017, na outorga, reduziu o prazo de 8 para 2 anos. Ainda é grande, mas de 8 para 2, reduz a 25% do prazo. E novas outorgas, reduz de 2 para 1 ano nas renovações. As renovações estão sendo reduzidas de 2 para 1 ano. Então, novas outorgas, reduz de 8 para 2 anos, que reduz 25%, e a renovação reduz de 2 para 1 ano, 50% de redução. Nós vamos somando, vamos somando estes ganhos, que nós vamos ver que a gente está ganhando bastante já na desburocratização. O Centro Censo de Servidores e dos Serviços, especialmente dos Serviços Públicos Federais. O AENAP fez este levantamento, e nós, o Serviço Público Federal, hoje oferece uma gama, um portfólio de 1.740 serviços. Destes, um terço já está digitalizado. Quer dizer, um terço de 1.740 serviços já estão digitalizados. Então, veja, nós estamos caminhando rapidamente, porque isso é algo que começou no ano passado. E nós estamos já com um terço digitalizado. Quer dizer, estamos andando com boa velocidade. Aqui tem muitos atores que nos auxiliaram, muitos. Eu não vou, para não ser injusto, não vou citar ninguém, mas contamos com muita parceria do setor privado, que nos ajudou para que nós pudéssemos ganhar essa velocidade. Especialmente as grandes redes, essas grandes redes que trabalham com TI nacional e internacionalmente, nos deram grande suporte, estão dando grande suporte. Nós temos a Plataforma Digital de Cidadania, onde todos esses serviços federais digitalizados serão encontrados. E vou dar o endereço, lá está ele, é www.serviços.gov.br. Lá, quem entrar aí poderá ter acesso aos 1.740 serviços, a referência e digitalizados. Para a operação digitalizada, já se tem um terço, o que é um grande ganho. As iniciativas de desburocratização abrangem ampla gama de serviços públicos e irão facilitar e descomplicar a vida de cidadãos e de empresas. Algumas iniciativas em estágio avançado de implementação já estão transformando a vida das pessoas, como no caso do Cine Fácil, que permite a intermediação eletrônica do emprego, do INSS Digital, que já viabiliza a aposentadoria do segurado, sem a necessidade de deslocamento a postos do INSS. E o DigiSUS, que facilitará o agendamento das consultas médicas do SUS em todo o Brasil. Aqui, acrescento, que não diz respeito propriamente dito a este tema, mas acrescento um item mais, aquele programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, da internet, através do nosso satélite, nós vamos ter banda larga em todas as escolas do país e vamos ter, por DigiSUS aqui, em todos os postos de atendimento do país, a possibilidade de trabalharmos com a utilização da digitalização e da consulta por meio digital. Imagine, marcar a consulta, marcar a cirurgia, todos os procedimentos laboratoriais. O ministro Ricardo Barros diz que isso será possível no curso deste ano, sem dúvida nenhuma, em todos os postos que são atendidos pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque nós teremos a internet para todos. Este é o programa que o ministro Kassab viaja pelo Brasil e é um satélite próprio nosso, que emite os sinais em banda larga, de ótima qualidade, e independe de estar no Estado do Sul, do Nordeste ou do Centro-Oeste, nós temos a disponibilidade. O governo digital vem sendo, portanto, construído e terá enorme impacto sobre a nossa produtividade. Concluindo, devo dizer que o aumento da produtividade passa por outras agendas que também estão sendo endereçadas pelo governo Temer. E nestas nós queremos destacar a melhoria da eficiência do gasto público. A criação do teto dos gastos não somente ancorou a política fiscal, invertendo trajetória de contínua expansão de despesas públicas, como também reforçou a necessidade de adoção de medidas que confiram maior eficiência ao gasto, diferentes iniciativas permitirão concentrar recursos nos programas de maior impacto para a sociedade. Talvez o principal exemplo seja a revisão do auxílio-doença, 80% de cancelamento e da aposentadoria por invalidez com 30% de cancelamento. O secretário Beltrame, do Ministério do Desenvolvimento Social, nesse caso de uma aposentadoria por invalidez, diz que quando uma determinada pessoa foi chamada para fazer a perícia, apresentou aposentadoria por invalidez, apresentou como documento de identificação a carteira de motorista. E outro, ele então tinha invalidez absoluta e estava com carteira de motorista como se ele estivesse trabalhando como motorista, trabalhando como motorista, não como motorista de carro particular, mas sim como motorista profissional. Em um outro caso, era uma pessoa com deficiência visual que veio também ser identificada e apresentou também como documento a carteira de motorista. E era aposentado porque tinha deficiência visual. Apenas para mostrar como tem casos que são marcantes nesta revisão que está sendo feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Com estas economias que se vê lá no Ministério do Desenvolvimento Social, se permite, o que é previsto pelo Ministério para este ano de 2018, uma redução de custeio da ordem de R$ 20 bilhões. A busca por integração internacional a partir de acordos comerciais também é essencial para esta nossa agenda, destacando-se a negociação com o Mercosul e com a União Europeia. O processo de adesão ao OCDE também está andando com passos largos e reforça este nosso movimento de integração com o mundo desenvolvido. Aperfeiçoar a recuperação judicial, que também é um projeto de lei, me foi consultado antes aqui na ante-sala, é um projeto que a Fazenda nos encaminhou a sua proposta e nós, na Casa Civil, estamos dando cores finais nela, é um projeto que vai também ajudar a nós desenvolver mais a nossa atividade. Estamos ultimando este projeto de lei para fazer com que o Congresso Nacional, especialmente o Senado da República, possa trazer a sua contribuição também. Sem educação de qualidade, nós não teremos ganhos verdadeiramente sustentáveis. A reforma do ensino médio, promovida pelo nosso governo, os programas de educação profissional, Mediotec, Supertec, e o programa de educação conectada, são medidas essenciais para este projeto nosso de levarmos o país a dar um salto de qualidade, não só na desburocratização, mas sim no ganho de eficiência, no ganho de produtividade. E, por fim, eu não poderia deixar de mencionar a questão da segurança pública. O custo imposto a pessoas e empresas para lidar com a deterioração da sua segurança afeta de forma muito negativa a nossa produtividade. Priorizar a segurança é também contribuir para o aumento da produtividade de nossa economia, sem mencionar o direito mais fundamental do ser humano, que é o direito à própria vida. Daí por que o presidente Michel Temer chamou, quebrando parâmetros históricos no nosso país, em que a União não se envolvia com a questão da segurança, chamou a Coordenação Nacional da Segurança, criou um Ministério Especial, um extraordinário, de segurança pública, e também determinou, decretou uma intervenção na segurança no governo do Estado do Rio de Janeiro. Lá, teoricamente, era um polo de onde nós tínhamos a irradiação desse processo de insegurança. Então, o objetivo é ataca esse polo, mas dá em todo o Brasil uma coordenação que o ministro Raul Júlman assumiu freneticamente e está percorrendo o território nacional para esse mapeamento de coordenação geral. Então, é um tema que está na agenda de todo o governante, seja ele municipal, estadual, federal, mas o governo federal não fugiu, trouxe para si a coordenação de todo esse processo na forma desse ministério. Penso que são traços gerais do que nos foi colocado para nós falarmos sobre a produtividade e ambiente de negócio. agradeço desde já pela atenção de vossas excelências e aqui estou à disposição para cumprir o que foi o roteiro estabelecido pelo nosso presidente Tassi Jair de Salles. Muito obrigado, ministro Eliseu Padilha, por sua explanação bastante clara, bastante objetiva e bastante esclarecedora. Passamos, então, ministro, à fase de interpelação pelos senhores senadores, tendo como primeiro senador inscrito o senador Armando Monteiro, que é o senador Armando Monteiro, ministro, que é o coordenador dessa agenda aqui no Senado, aqui na CAI e no Senado, da agenda das micro-reformas, da produtividade e da diminuição do spread bancário. Senador Armando. Senhor presidente, eu queria, colegas senadores, eu queria cumprimentar o ministro Padilha e dizer que é muito bom que possamos ter essa primeira audiência que é fruto da aprovação do projeto de resolução número 28, que, a meu ver, em boa hora definiu que essa comissão precisaria fazer uma interlocução permanente com o Executivo exatamente para verificar o andamento de uma agenda que é crucial para o país. Ministro Padilha, V. Exª fez referência muito bem a esse quadro de estagnação da produtividade no Brasil, o que significa dizer que, se nós não focarmos essa agenda da produtividade, que é uma agenda complexa, densa, desafiadora, se nós não focarmos essa agenda, o Brasil ficará condenado a ter ciclos de crescimento que, a rigor, não se sustentarão, sobretudo, levando em conta que o novo perfil demográfico do Brasil, quer dizer, nós já não incorporamos uma força de trabalho adicional, um contingente adicional a cada ano à nossa força de trabalho, o que, em grande medida, respondia por algum ganho de produtividade. Ora, não havendo mais esse padrão de crescimento demográfico, os ganhos no futuro dependerão fundamentalmente de uma série de questões que dizem que impactam diretamente essa agenda. É claro que há questões como capital físico, como capital humano, e o ministro fez referência à questão da educação, lato senso, que é algo fundamental para esse processo, mas há o tema do ambiente de negócios, que é mais o foco dessa comissão. E aí, nós constatamos que, nos últimos 30 anos no Brasil, se despendeu muita energia com a questão da estabilidade macroeconômica. Isso era necessário. O Brasil viveu períodos de muita instabilidade macroeconômica e se deparou também com crises externas recorrentes. No entanto, nós focamos muito na questão da estabilidade macroeconômica, que é condição necessária, mas não suficiente para que se possa ter ganhos de produtividade. E aí, verificamos que essa falta de foco, esse déficit de atenção na questão da produtividade tem sido, tem causado muitos prejuízos ao país. A outra constatação é que nós desenhamos ao longo desse tempo políticas industriais e de comércio exterior desalinhadas entre si e muitas vezes sem um foco também correto nessa questão. E, finalmente, uma questão que diz respeito mais diretamente ao ministro, que é o desafio da governança dessa agenda. Essa é uma agenda dispersa por excelência, que envolve temas horizontais e que demanda muita coordenação intragovernamental. Então, eu acho que um dos maiores desafios dessa agenda é exatamente reforçar, qualificar o processo de governança dessa agenda dentro do próprio executivo. Então, eu tenho certeza que a vossa excelência tem uma compreensão desse desafio e eu já lhe coloco essa questão. O que é que o governo fez para melhorar esse padrão de governança ou fortalecer a governança dessa agenda de modo a elevar o desempenho da coordenação, já que é uma agenda dispersa por excelência? Eu queria também, ministro, cegar uma atenção para dois pontos que eu considero muito importantes e que eu acho que o governo precisa agilizar providências, que é a questão da mudança do PIS-COFINS. Convenhamos, o foco na simplificação é muito importante, mas é preciso também melhorar o ambiente da tributação aí diretamente e nós sabemos que a reforma tributária não avança porque a questão do ICMS, que é seguramente o ambiente mais complexo, envolve essa interface com os estados e aí quase sempre não é possível encontrar um ponto, um denominador. Mas no que diz respeito ao PIS-COFINS, que são tributos federais, aí sim, é o governo federal em última instância que define esse processo. E aí há muito tempo nós ensaiamos uma reforma nesse ambiente que ainda não aconteceu. eu queria sublinhar a importância, a urgência de que o governo possa ter essa ambição de nos deixar ao final do seu período uma proposta que enseje uma melhoria nesse ambiente do PIS-COFINS, que é um ambiente muito complexo e eu diria que em grande medida responde por esse caráter disfuncional do sistema tributário brasileiro. Quero assinalar ainda que sei que há conflitos intersetoriais nessa questão, há uma sensibilidade da área de serviços, mas para, olhando, por exemplo, ministro, a indústria especialmente, essa reforma pode significar um passo muito importante, inclusive, para que o Brasil consagre definitivamente a ideia de ter um grande sistema de valor adicionado com um processo clássico de crédito e débito, inclusive consagrando a ideia de crédito financeiro, ou seja, tudo que a empresa compra deve gerar crédito por definição, que é algo que se conforma a todos os sistemas de valor adicionado que existem no mundo. Então, eu chamaria a atenção de V. Exª para esse ponto importante, que é avançar na proposta de reforma do PIS-COFINS. De outro modo, a nova lei de recuperação judicial. O Brasil muda as leis e, ao final, as mudanças não produzem os resultados esperados. Nós temos ainda uma situação que não corresponde nem de longe às exigências de uma economia moderna nessa área. Por exemplo, hoje os credores não podem apresentar um plano de recuperação judicial. As empresas não saem do regime porque não têm a rigor nem crédito durante a vigência do regime. Então, tem que se encontrar um mecanismo em que as empresas possam se financiar durante o regime. Há situações curiosas ainda, ministro. A receita tributa, quando se negocia redução de dívida nesse regime, a empresa tributa essa diferença, a receita, como ganho de capital. Imagine, a empresa está em recuperação judicial, negocia penosamente com o credor e, quando obtém algum resultado da negociação, a receita tributa como ganho de capital essa redução. Então, que se encontre aí um mecanismo. Portanto, eu chamaria atenção especialmente para a questão da nova lei de recuperação judicial, que é algo muito importante. E, para não me alongar, ministro, eu tenho ainda um tema. Vossa Excelência fez referência a essa questão na agenda de simplificação a extraordinários resultados já obtidos na plataforma do E-Social. Mas eu chamaria atenção para a questão da plataforma do ESPED. Ou seja, as empresas ainda estão aí confrontadas com uma situação muito complicada de exigência de obrigações acessórias na plataforma do ESPED. Ou seja, os estados obrigam as empresas a replicarem informações a um estudo primoroso do GETAP que indica mais de 30 obrigações acessórias que são replicadas desnecessariamente. Então, eu pediria um olhar sobre essa questão da plataforma do ESPED que pode produzir resultados a curtíssimo prazo desde, por exemplo, que exista no âmbito do CONFAES um acordo sobre esse tema de redução de obrigações acessórias. Inclusive, há uma situação muito heterogênea. Há estados que têm um padrão mais simples de exigência e estados que ainda exigem um processo complexo e absurdamente improdutivo para as empresas. finalmente, ministro, eu queria ainda colocar aqui a necessidade de que o Executivo possa também se engajar nesse esforço para acompanhar algumas proposições legislativas que são cruciais para essa agenda e que tramitam no Congresso. Por exemplo, o Senado, e aí nós temos que reconhecer o papel dessa Casa, o Senado, como resultado do trabalho dessa comissão, identificou 18 proposições legislativas que são muito importantes para essa agenda. Eu não vou falar sobre todos, mas destacaria, por exemplo, o novo cadastro positivo que já passou pelo Senado, está na Câmara, a lei de licitações que continua pendente, o novo marco das agências reguladoras é outro tema que fica bem. Então, eu acho que era muito importante, Senador Tasso, que o Executivo pudesse estar sintonizado também com o andamento dessa agenda legislativa para nos ajudar a garantir a aprovação em última instância dessas matérias. Então, na articulação política do governo, nessa articulação com o Congresso, eu sugeriria que a Casa Civil pudesse dar as lideranças à própria área de articulação política do governo um foco muito nítido nessa agenda legislativa que dialoga de forma direta com essa agenda que V. Exª coordena. Então, para não me alongar, encerrando, eu quero dizer que é para essa comissão um marco muito importante a presença do ministro da Casa Civil como resultado desse trabalho que vai exigir que o Brasil coloque verdadeiramente o tema da produtividade no centro da agenda nacional sem o que nós não vamos poder, evidentemente, garantir um padrão de crescimento compatível com as necessidades da sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Eu pergunto ao plenário e se o ministro concorda que nós façamos um conjunto de três senadores fazendo as perguntas para ganho de tempo e em seguida V. Exª responderia aos três senadores. Então, eu passo a palavra à sua conterrânea, à nossa querida senadora Anamélia. Muito obrigada, presidente, caro ministro, caros colegas senadores. Obrigada, ministro Eliseu Padilha, pelo comparecimento ao convite da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu não sou parte desta comissão e agradeço muito ao presidente a que essência de conceder a palavra aqui nessa questionamento. Eu acompanhei com atenção, como todos os colegas senadores, a sua exposição completa sobre alguns pontos fundamentais para criar um ambiente melhor para o empreendedor. Ainda, apesar desse esforço extraordinário que a gente precisa reconhecer, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Hoje, nós temos o Paraguai aqui do nosso lado oferecendo vantagens que são, digamos, indispensáveis a quem quer investir, empresas, inclusive, do nosso Estado. Mas, hoje, pontualmente, ministro, no programa da desburocratização, e quando a gente anda pelo interior, a gente vê o Brasil real. Na desburocratização, eu queria indagar o senhor se há uma articulação com as agências reguladoras, porque elas, como têm uma administração autônoma e independente, precisariam ter uma filosofia também alinhada com a questão da desburocratização. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, a Anvisa já está trabalhando com muita intensidade na desburocratização de registros de medicamentos, por exemplo, facilitação. concordo com o senador Armando Monteiro sobre a lei das licitações e até seria uma homenagem ao seu criador, Luiz Roberto Ponte, seu antecessor há longo tempo atrás, porque a 8666 já caducou há muito tempo os valores, limites dela para as prefeituras municipais. Vossa Excelência conhece bem esse drama, deveria ser revisto. Mas, no caso das agências reguladoras, a demora, por exemplo, a ANAC, a ANAC exige que uma empresa que queira prestar um serviço de helicóptero numa determinada feira, num determinado lugar, em algum estado ou cidade, 30 dias para apresentar, mas aí ela se dá o direito de demorar 45 dias para não responder a pessoa que solicita. Ora, se a empresa que solicitou tem tempo determinado para oferecer a proposta àquela prefeitura daquele serviço de helicóptero, se ela não responde, é uma negação do ambiente favorável aos negócios. Isso aconteceu no município chamado Lagoa dos Três Cantos, lá no nosso estado do Rio Grande do Tudão. O alinhamento das agências reguladoras com essa filosofia de desbrocarização é importante. Aí lembro também o que o CONTRAN fez recentemente, quando tentou, e em boa hora o ministro anulou, uma tentativa de, na revalidação das carteiras de habilitação, a exigir 10 horas de aula para o motorista, todos os profissionais ou amadores. Então, penso que não está alinhado também com essa coisa. Porque o problema da violência no trânsito não é o saber dirigir, é a consciência do motorista que aqui em Brasília, embriagado, de novo embriagado, o motorista causou mortes num acidente terrível. Então, o que tem que fazer é uma punição mais dura para o motorista que dirige embriagado, mas não você exigir dos motoristas todos que dirigem bem uma medida que foi anulada. E, por fim, ministro, duas questões. O setor coreiro calçadista, mais calçadista, que emprega muita mão de obra e, vossa excelência, conhece profundamente, recebeu recentemente os empreendedores, estão preocupados com duas medidas que podem ser tomadas e que vão criar um grave problema no setor, que é uma indústria nacional, muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em vários estados, que é a redução dos impostos de importação para calçados esportivos. Esse setor é dominado por uns quatro ou cinco grandes grupos multinacionais e isso seria força a penalizar a indústria que produz no Brasil para esses grupos estrangeiros. E a outra é a ameaça da reoneração da folha para esse setor industrial. Não só esse, também para o setor da indústria naval, que tem uma função estratégica extraordinariamente importante. E vossa excelência não mencionou, entre os avanços tomados, que a Receita Federal acabou publicando recentemente a regulação dos free shops nas 29 cidades de fronteira, que eu penso que é também criar um ambiente bom para novos investimentos. E uma pergunta agora, talvez mais como jornalista do que senador, é a saída do ministro Henrique Meirelles, do comando do Ministério da Fazenda e também da Polícia Econômica, não causaria dentro deste programa que está sendo desenvolvido algum tipo de solução de continuidade, até porque na figura dele está muito a questão econômica, os agentes econômicos, o mercado, se fala no mercado, uma percepção de que ele tem um preparo para essa missão e agora saindo como ficará o comando da Política Econômica, mesmo tendo no gabinete civil o ministro como o senhor que está coordenando a gestão de um modo geral. Obrigada, ministro. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Desse bloco de três, o último interpelante é o nosso querido senador Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte. primeiro eu quero agradecer o apreço do presidente Tassio Gelesati. Eu queria que esse apreço se refletisse na transmissão, na possibilidade desse vice presidir mais. E aí é que é a demonstração de confiança. Eu agradeço pelo querido. quero testar esse querido. Senhor ministro Eliseu Padilha, eu quero cumprimentá-lo por essa exposição que nos deixa assim mais otimistas de que esse país vá tomar um rumo certo, certo, já que nós perdemos muito tempo. Tivemos uma década perdida de 80, 90, agora tivemos uma outra década que nós realmente tivemos muitas dificuldades. E não resta dúvida de que o maior gargalo, pelo menos na visão, na minha visão, que não é uma visão que se dê tanta fé a ela, que eu mereça tanta confiança, mas, na verdade, eu queria dizer à Vossa Excelência que o maior gargalo é a infraestrutura. Sem infraestrutura, nós não podemos levar à frente, sei que eu estou dizendo o óbvio, a estruturação de um amplo programa de parcerias. Eu vou dar um exemplo à Vossa Excelência. Eu estou vendo aqui que Vossa Excelência contemplou na sua exposição estruturação desse amplo programa de parcerias, citando 142 bilhões de investimentos ao longo do período de concessão dos 70 projetos. Mas eu queria lembrar, Vossa Excelência, um projeto fundamental no Nordeste, principalmente na nossa região Nordeste, que é o da energia eólica. Nós precisamos fazer um maior número de leilões. E, muitas vezes, ministro, o que está faltando é realmente a confecção, a realização de linhas de transmissão, que é um dever do Estado. E, muitas vezes, nós temos essa dificuldade. Vossa Excelência, há de admitir que o Nordeste perdeu várias oportunidades já. Teve a era da xelita, antes teve a era do algodão, depois temos agora a era do petróleo, mas nós temos que consolidar da sustentabilidade. Então, eu queria, ao cumprimentar a Vossa Excelência, solicitar de Vossa Excelência o maior empenho na realização desses leilões de energia eólica. E quero, senhor presidente, antes de terminar, saudar aqui, com muita satisfação, a presença do ex-senador Aldemir Santana, que é presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal. Ele nos dá uma alegria muito grande e acredito que ele veio aqui tangido pela saudade. Muito obrigado, senador Garibaldi. Passamos, então, senhor ministro, as suas respostas ou observações sobre os questionamentos dos nossos senadores. Bem, iniciamos pelas questões de sua excelência o senador Armando Monteiro. Ele, com propriedade, teceu um quadro e anunciou sua preocupação com a agenda dispersa no que diz respeito à implantação desses temas que nós nos ocupamos aqui. Devo dizer que, ao assumir a Casa Civil, nós tivemos como premissa a Casa Civil não será concentradora de demandas para que ela resolva apequenando o Ministério Fim, pelo contrário, a Casa Civil será coordenadora permanente das ações que vão ser desenvolvidas pelos Ministérios de Pontos, Ministérios Fins. Com isso, nos deu a possibilidade de criarmos vários grupos de trabalho e nós temos um grupo que cuida especificamente do ambiente econômico, um grupo que cuida do ambiente da infraestrutura e, assim, neste, da questão do ambiente econômico, nós temos periodicamente reuniões em que nós colocamos todos os atores, todos os ministérios que têm atuação e procuramos, sob a conduta da doutora Natália, que aqui está, sob a conduta dela, procuramos fazer com que estes grupos tragam para uma mesa os seus óbvios, os seus problemas e que nós possamos, logo depois, possamos, então, encaminhar as soluções. Há consciência do governo de que é uma agenda ampla e, por si só, pelas suas condições naturais, ela é dispersa e há que ser agregada para que se possa fazer com que o processo ande. Então, há, nós temos, a Casa Civil tem consciência disso e procura agregar, trazer, nós temos reuniões periódicas com os vários eixos e, neste caso, é um dos eixos que tem merecido grande atenção da Casa Civil. E a gente poderia, e já deixo a sugestão, doutor Daniela e doutora Natália, convidar, numa próxima reunião do eixo da área econômica, nós poderíamos convidar o nosso senador, V. Exª Armando Monteiro, para que pudesse ver como é que a gente está tratando esse tema. Eu acho que seria, na nossa parte, seria muito bom e V. Exª poderia ter a compreensão do que o governo, como o governo, está procurando conduzir. Com relação ao PIS-COFINS, já foi dito aqui, eu vou repetir, a Fazenda está cuidando para que nós possamos ter, ainda este ano, e com a maior brevidade possível, uma proposta consolidada para que possamos trazer para o Congresso Nacional a simplificação. Se tem noção de que é absolutamente complexo, como aqui foi dito, exige simplificação, e então está se trabalhando, sim, com a ideia de simplificar o PIS-COFINS. Tem segmentos que estão sendo consultados e que têm manifestado suas preocupações, que estão sendo levadas em conta para a redefinição, mas a gente está trabalhando, sim, deste tema. Neste tema. A nova lei de recuperação judicial. Esta, nós já estamos com ela na Casa Civil, a proposta que veio do Ministério da Fazenda, estamos agregando contribuições que procuram tocar os pontos que foram aqui enfocados, por exemplo, a questão da tributação no desconto, quando se vai fazer uma renegociação, uma negociação com os credores, a parte que é abatida, ela ser tributada, é um dos temas que está sendo considerado no nosso projeto, nós estamos cuidando desse tema também. E vários outros itens, buscamos a contribuição das universidades, buscamos a contribuição de advogados importantes do setor, para que nós pudéssemos trazer essa lei ao chão, colocar ela com o pé no chão, para que a gente possa ter efetivamente progresso na recuperação judicial, para que as nossas empresas tenham condições de se recuperar. A plataforma do SPED, essa plataforma, ela está já sendo implantada, nós temos aqui estados em que elas estão sendo, estão servindo como piloto com a Receita Federal. Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Então, efetivamente, é uma área que não pode ser, como muito bem foi aqui dito, é uma área que não pode ser esquecida, essas obrigações acessórias, elas acabam sendo, às vezes, mais preocupantes do que a própria obrigação principal, mas há, sim, um trabalho que está sendo feito por parte do governo, coordenando. Eu posso citar aqui alguns avanços desse plano piloto. Goiás, eliminou de vez o Sintegra para quase todos os contribuintes do Simples Nacional. Mais de 270 mil empresas foram beneficiadas no Estado de Goiás. Em Alagoas, publicou o decreto dispensando o Sintegra e, assim, cada um deles vai se tendo. Vamos ver, no caso de Pernambuco, o que aconteceu. O Pernambuco definiu de vez sua adesão ao FDE com dispensa do SEF, últimas tratativas a serem finalizadas em reunião extraordinária do GT48 e agora em abril próximo. Quer dizer, é um tema que nós estamos, sim, cuidando dele, está sendo também vigiado e, com a velocidade com que é possível num caso como esse, nós estamos andando, sim. com relação à agenda legislativa. Eu vou aqui, é do conhecimento, mas eu vou trazer mais uma vez a agenda que foi escolhida numa reunião com a presidência da Câmara, a presidência do Senado, o presidente Temer e os ministros da articulação política, o ministro da articulação política, ministro da Casa Civil, ministro do Planejamento, ministro da Fazenda do Governo Federal. Primeiro item, reforma do PIS-COFINS, é o primeiro item da pauta, simplificação tributária. Segundo, autonomia do Banco Central. Terceiro, marco legal de licitações e contratos, bem rigorosamente. Nova lei das finanças públicas, que é o problema, que é uma lei que vem lá de 1964, 4.320, é isso. Cinco, regulamentação do teto remuneratório, colocamos como prioridade. Seis, desestatização da Eletrobras, que é também capitalização da Eletrobras. Sete, reforço nas agências reguladoras, é a lei geral das agências reguladoras. Depósitos voluntários do Banco Central, oito. Nove, redução da desoneração da folha, nove. Dez, programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais. Onze, cadastro positivo. Doze, duplicata eletrônica. Treze, destrato daquelas questões da construção civil. Quatorze, atualização da lei geral de telecomunicações, que está aqui no Senado. E quinze, extinção do Fundo Soberano. Então, este rol dos 15 projetos que são prioritários para o governo, ele foi entregue tanto à presidência da Câmara quanto à presidência do Senado, que participaram da escolha e da elaboração e nós estamos esperando ver com que haja o andamento. Portanto, a agenda legislativa, ela pode incorporar novas sugestões, muito bem, mas, neste caso, nós temos uma sugestão que, quer me parecer, que corresponde bastante ao que é a expectativa do meio, do setor. Depois, a senadora Ana Amélia Lemos, ela pergunta se a desburocratização também atinge as agências reguladoras. As agências reguladoras, elas, pelo menos filosoficamente, elas têm autonomia absoluta no que seja a sua forma administrativa, financeira, ainda não, com a nova lei das agências reguladoras terá, mas elas têm autonomia. E elas estão também trabalhando na desburocratização. Tem agência que tem trabalhado, tem iniciado esse trabalho, inclusive, antes do que nós começamos agora no campo do Executivo de forma mais ampla. Elas estão também modernizando-se, estão trabalhando também no rumo de desburocratizarem-se. A questão do setor coreiro-calçadista, a redução dos impostos para exportação, dos calçados esportivos. Esse setor esteve com a redução para o imposto de importação para os calçados esportivos. O setor esteve comigo na semana passada, apresentando uma sugestão. Nós levamos já para o Ministério da Fazenda, é algo que está sendo considerado, mas, por certo, protege o setor à medida em que a gente tenha uma possibilidade de competir, porque se eles não vão ter a redução do imposto de importação, em que o calçado que é importado acaba chegando mais barato aqui dentro do que nós conseguimos fabricar, por certo, nós temos que pensar quantos empregos nós estamos comprometendo, e isso o governo está cuidando disso, sim. Com relação aos rumos da economia e o ministro Meirelles. Na reuneração também... Na reuneração da folha de pagamento. Isso. Também houve uma postulação objetiva no que diz respeito ao setor calçadista. É o setor que, na proposta original do governo, ela estava, mas nós vamos agora, a Câmara está dando cores finais a este projeto, nós vamos ver daí como é que nós vamos trabalhar na questão de vetos, porque o setor não vai ser, o texto final não vai ser o que vai sair aprovado agora na Câmara, dadas as circunstâncias que nós estamos condicionando à reuneração, ao recurso que vai ficar vinculado ao Ministério Extraordinário da Segurança e os gastos que lá são necessários também. Mas, com relação ao ministro Meirelles e sua possível saída do Ministério da Fazenda, primeiro, ainda não há nada consumado nesse setor, nem firme, ainda são especulações que estão acontecendo, ainda não se tem isso tudo dito pelo ministro e de forma clara, sai ou não, mas, se porventura ele sair, a política é a política do governo do presidente Michel Temer, e nós faremos tudo para que seja preservado rigorosamente o mesmo rumo que está dando certo diga-se de passagem, muito certo. Os indicadores da área econômica mostram que nós estamos trabalhando bem nesta área, então, teremos que manter o rumo na medida do possível, preservando as pessoas que fazem com que esse rumo seja mantido, e o ministro Meirelles, seguramente, é uma das pessoas que será ouvida pelo presidente Temer para que se tenha essa composição, se for o caso dele sair, que, por enquanto, ainda se trabalha com a possibilidade, ele é ministro, ele continua ministro. Então, se ele sair, será algo que vai ser construído coletivamente. Obrigada, ministro. Sua Celeste, o senador Garibaldi Alves, infraestrutura, energia eólica. O Brasil tem, indiscutivelmente, avançado a passos de gigante na exploração da energia eólica. Vamos lembrar que, quando iniciou a energia eólica, ela tinha um custo três vezes do custo da energia hidráulica. Os últimos leilões da energia eólica apresentaram preços competitivos com a hidráulica, inclusive mais baixo que a hidráulica. Então, o grande potencial que o Nordeste tem, especialmente o Nordeste, o Rio Grande do Sul, casualmente, também tem um grande potencial, mas... E o Rio Grande do Norte é o maior produtor. E o Rio Grande do Norte é o maior produtor. Então, é algo que o governo tem que estimular, está estimulando, vai estimular. E o mercado vai editar também a preferência por este modal, na medida em que o preço, como está acontecendo, o preço, ele caiu, o custo de produção da energia eólica hoje, ele está altamente competitivo com o hidráulico. e, em alguns casos, está mais barato até do que o hidráulico. Então, na medida que a gente tem a demanda por energia, por certo, o nosso Ministério de Minas e Energia vai priorizar, junto com a agência, leilões nesta área para que a gente possa ter, a partir da energia eólica, o suprimento dessas carências. Na medida em que nós ainda temos, por exemplo, nós ainda temos muita energia que é gerada com óleo diesel. Esta é uma energia cara, muito cara. Na medida que nós possamos introduzir no sistema energia mais barata pelo modal eólico, por certo, vamos optar, e isso vamos levar ao Ministério de Minas e Energia e à agência para que nós possamos priorizar nos próximos leilões o modal eólico e, com isso, nós vamos priorizar o atendimento ao Rio Grande do Norte, que hoje é o maior produtor brasileiro. Bem, penso que as três primeiras, se não foi a contenta, perdoe-me, estou aqui para retificar naquilo que for necessário ou contraditar, mas vamos aos próximos. Com certeza. Antes de ir ao próximo, eu queria lembrar, não posso deixar de puxar a brasa para a minha sardinha, que o Estado do Ceará foi o pioneiro em energia eólica do Brasil. Contar um fato curioso, senador Coelho, que nós colocamos quatro torres eólicas como experimento em frente à beira-mar, como experimentação, e a oposição me chamou de presunçoso, porque eu queria ventilar a fortaleza com aqueles ventiladores. Ministro, vamos voltar dar uma pilha nessa briga, um parque eólico de Osório, de que ano é? Eu acho que foi antes do Ceará. Foi antes, sim, o de Osório foi antes. Não, antes das quatro torres? Ele é... Certamente, não. Ele é de 2 mil... Ah, não, 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 86. Ah, não, então... Desculpe. É ólica? Desculpe. É ólica, é ólica. Sinto, Uri, o Grande do Sul, 86 que eu já... Porque o Proinfa, eu comecei a pensar a partir do Proinfa, esse aí antecede o Proinfa. Sinto muito, 87 as primeiras experiências, ninguém falava nisso. Ah, não, e vou puxar mais uma vez, já que me provocaram, na época que o locutor que vos fala era governador do Estado. Ah, entendi. Senador Fernando Bezerra Coelho. Presidente, senhores e senhoras senadores, meu caro ministro Eliseu Padilha, me permita fazer um registro aqui nessa comissão do seu secretário executivo, meu amigo Daniel Sigma, que é um dos mais destacados quadros de carreira do Estado e faz um excelente trabalho na Casa Civil. Portanto, Daniel, seja bem-vindo. a nossa comissão. Eu queria fazer três comentários, um sobre carga fiscal, o outro sobre taxas de juros e o último sobre política de desenvolvimento regional desse âmbito da visita do ministro aqui nessa comissão para incrementar a produtividade e melhorar o ambiente de negócios no nosso país. Eu tenho acompanhado pela imprensa e tenho alguns candidatos a presidente da República dizendo que uma das primeiras medidas que fará é acabar com o teto do gasto público. Isso está sendo colocado para debate já na sociedade brasileira, como se o instrumento utilizado do limite do gasto público fosse uma coisa a ser superada. porque a sociedade brasileira tem transferido o financiamento do gasto público para a elevação da carga fiscal. Na realidade, a nossa carga fiscal é exagerada, o brasileiro está cansado de pagar impostos, o setor empresarial sobrecarregado de pagar impostos. Aqui há pouco a gente estava na antessala e falando da carga fiscal pesada para combustíveis, telecomunicações, energia, e a gente reclama do custo da gasolina e quando você vai ver só de imposto estadual na gasolina, em alguns estados, chega a 30%. Você vai para a telecomunicações, o pessoal chia com a conta do telefone, quem está assistindo a esse debate, ministro, está sendo transmitido pela TV Senado. Então, eu acho que é muito importante os dados que o ministro trouxe aqui de que com a política instituída do teto do gasto público foi obrigado o governo federal a ver a qualidade do gasto. É importante saber como é que nós estamos gastando, se o dinheiro está sendo bem aplicado, se tem desperdícios, se tem desvios. Veja os dados que foram trazidos aqui em relação ao auxílio-doença em relação à aposentadoria por invalidez. Num ano, num ano, uma economia de R$ 20 bilhões no orçamento do governo federal e aqui depois ele traz uma outra informação que a digitalização do atendimento do SUS nas unidades básicas de saúde que está sendo feita pelo Ministério da Saúde poderá arredondar numa economia de outros R$ 20 bilhões. O brasileiro que está nos assistindo precisa saber que o orçamento da saúde são R$ 100 bilhões por ano. uma medida dessa de desburocratizar, de digitalizar, de informatizar, pode reduzir R$ 20 bilhões de despesa pública sem cortar dinheiro de ninguém, sem cortar dinheiro de hospital, sem cortar dinheiro de remédio, sem cortar dinheiro de lugar nenhum. A constatação é simples. Os governos gastam mal. A população sabe disso. E ela não aceita mais pagar tantos impostos. Portanto, eu queria realçar aqui de que essa agenda, a agenda da produtividade, a agenda da desburocratização, a agenda da melhoria do ambiente de negócios, passa pela redução da carga fiscal. Assim que essas medidas forem implementadas, e por isso eu venho no amparo da sugestão do senador Armando Monteiro, no sentido de que o governo possa se empenhar nessa agenda legislativa, para que a gente possa rapidamente fazer acontecer uma série de propostas que já saíram do Senado, estão na Câmara, outras que já se encontram no Senado, outras que ainda estão no Executivo e que precisam chegar aqui com mais rapidez, até para que a população possa participar de um debate que vai ser inexorável na campanha presidencial. Quem quer acabar com o teto do gasto público está defendendo carga fiscal alta. Quem está defendendo isso está querendo pregar que vai cair no lombo do contribuinte, no lombo do cidadão comum. As pessoas que estão reclamando do preço da gasolina, fica de olho. Fica de olho. Nós estamos inaugurando um tempo novo no Brasil. É de procurar voltar e rever a nossa política de gasto público, ter qualidade no gastar. Então, eu quero inicialmente destacar as informações que o ministro Eliseu Padilha trouxe do esforço que o governo vem fazendo em 2016, um déficit de R$ 156 bilhões, em 2017 um déficit de R$ 126 bilhões. Agora, para 2018, o governo aponta para um déficit inferior a R$ 116 bilhões. e com a economia crescendo, com a arrecadação federal crescendo, vamos deixar de lado esse negócio de aumento de imposto. Nós estamos criando as condições de instituir uma nova cultura no Brasil. E se essa política de melhoria da eficiência do gasto público for levada adiante, nós temos que discutir aqui a redução dos impostos. Olha lá nos Estados Unidos. Caiu a carga fiscal das empresas americanas de 33% para 20%. E nós aqui com a carga fiscal médica de 33%. Então, ministro, eu quero lhe cumprimentar. porque, ao trazer para cá essas informações, a gente abre a possibilidade de um grande debate, de um bom debate, que é um debate que, inclusive, vai estar nas ruas, vai estar nas praças públicas esse ano, que é como gastar, a qualidade do gastar, como fazer isso bem feito e não ficar transferindo indefinitivamente a conta para o aumento de impostos ou para o aumento da dívida, como o senador Armando aqui, ou através da volta de um regime inflacionário que penaliza os mais pobres. O segundo tema que eu queria trazer à apreciação dos ministros é em relação a uma grande conquista do governo, mas que nós estamos precisando trazer essa conquista para mais próximo da realidade das pessoas. Esse governo realmente tem uma política econômica vitoriosa. Trazer uma inflação de mais de 10% para menos de 3%, trazer uma taxa selic de mais de 14% para 6,5% mostra o sucesso da política econômica do governo. Mas quem está nos assistindo aqui agora, ministro, é o pessoal que está pagando no cheque especial, é o pessoal que está pagando no cartão de crédito. Eu sei, e eu disse isso ao ministro Meirelles, quando tive a oportunidade de acompanhar em viagem com o presidente da República. Quando esse governo assumiu, a taxa de juros do cartão de crédito do cheque especial era mais de 450% ao ano. já caiu para próximo de 300 e pouco, reduziu 100%. E ninguém está comentando. Por quê? Porque ainda é muito alto. Porque ainda é muito alto, apesar do esforço do governo de reduzir o custo do cartão de crédito, o custo do cheque especial. E isso é possível por causa da taxa selic. O que o brasileiro quer é ter um juro parecido com as outras economias. Não justifica um cartão de crédito e um cheque especial você pagar mais do que 100%. É absurdo isso. Então, era importante que houvesse, por parte da Casa Civil, um trabalho junto com a agenda do Banco Central, para que a gente pudesse acelerar esses ganhos que já estão sendo sentidos, mas que eles pudessem ser melhor percebidos, sobretudo pela classe média brasileira. E essa comissão aqui tem um trabalho fantástico que poderia ser convocada, o senador Tasso, o senador Armando, o senador Ricardo Ferraço, no sentido de a gente enfrentar, talvez, o que é o maior desafio do Brasil, é a concentração bancária. Esse país, do tamanho que tem, como a oitava ou nona economia do mundo, ter mais de 90% dos seus depósitos bancários concentrados em cinco instituições, cinco instituições financeiras, isso não pode continuar. Tem que haver políticas públicas que possam ensejar a promoção da desconcentração bancária do sistema financeiro brasileiro, para que haja mais competição, para que a gente possa ver essas taxas de juros serem reduzidas em benefício do cidadão brasileiro, em benefício do consumidor brasileiro. E, finalmente, senhor ministro, eu queria também dizer que esse tema, a melhoria do ambiente de negócios, ela dialoga com a política de desenvolvimento regional. E eu quero aqui lembrar uma outra medida que o governo fez com muito acerto. Foi a fixação das novas taxas de juros para os fundos constitucionais, que permitirá a utilização do coeficiente de desenvolvimento regional. Como um redutor em cima da taxa do BNDES, nós teremos agora um redutor linkado com o desenvolvimento regional. com a renda per capita média do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, em relação à média do Brasil. Para que a gente possa ter, como teremos, taxa de juros menores, que vão animar a economia regional. Ocorre, senhor ministro, que está faltando regulamentar, está precisando agilizar, no Ministério da Fazenda, a questão da CDR. O que se diz é que se aguarda os dados do IBGE para que se possa definir melhor o coeficiente de desenvolvimento regional. Mas é preciso ter uma definição, quem sabe, provisória, transitória, até ter um número definitivo, porque isso está ocasionando o quê? Nós temos hoje 20 bilhões de reais no Banco do Nordeste, aguardando para agilizar as contratações, porque ninguém sabe qual é o tamanho do redutor regional. Então, é importante que a gente acelere isso para que os bancos, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, possa retomar com mais velocidade a contratação dos financiamentos com os recursos dos fundos constitucionais. E quero, para encerrar aqui, fazer um registro da visita do presidente Temer ao meu Estado, a Pernambuco, na última sexta-feira, e que, de forma determinada, objetiva, visitando as instalações da mais moderna planta automotiva do Brasil, em uma das mais modernas do mundo, o presidente anunciou a renovação do regime automotivo do Nordeste, o que vai permitir um novo ciclo de investimentos daquela indústria na nossa região. Só no meu Estado, essa decisão corajosa do presidente Temer vai significar, nos próximos quatro anos, a geração de mais 10 mil empregos numa indústria que gera salários de maior valor agregado e que irradia a possibilidade de você trazer novos fornecedores de insumos, de componentes, de fato, dando uma nova matriz para a indústria pernambucana. Portanto, quero registrar, digamos assim, a atenção do governo federal para com as políticas de desenvolvimento regional e, notadamente, a decisão da renovação do regime automotivo do Nordeste. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Senador Taíde. Eu gostaria de indagar, vossa excelência, qual o tempo de cada orador? Eu vou tratar desse assunto agora mesmo. Eu estava, como nós tínhamos pouca presença e acabaram chegando mais senadores, eu estava em função da importância da discussão, da presença importante do ministro aqui, liberando para que os senadores pudessem ter um tempo maior. Mas, como nós estamos agora já com 10 inscritos, a minha sugestão primeiro é que, em vez de grupo de três que nós estamos fazendo, nós façamos a grupo de cinco, cinco senadores para as respostas dos ministros de maneira a apressar o andamento dessa comissão, já que nós estamos já perto de meio dia. E, ao mesmo tempo, dar a cada senador e pedir a compreensão de cada um dos senhores senadores para que cumpram um tempo de cinco minutos no máximo para a sua interpelação. Então, o próximo orador é o senador Roberto Muniz, que tem cinco minutos. Sr. Presidente, queria saudar ao senador Eliseu Padilha, também me associar às palavras do senador Fernando sobre a capacidade técnica do servidor Daniel, que também conheço de muito tempo. Quero parabenizar a formação da sua equipe e dizer, ministro, que eu quero aproveitar as palavras do senador Armando Monteiro sobre a questão da governança da agenda de desenvolvimento. Vejam só, nós estamos tratando aqui da agenda de desenvolvimento do país para aumentar a produtividade e a melhoria de ambiente de negócio e a Petrobras, senhor ministro, está com o objetivo de fechar a fábrica de fertilizantes do Nordeste, na Bahia e em Sergipe. Então, vejam só, senhores senadores, que antagonismo, ao mesmo tempo aumentando a discussão sobre a ampliação da melhoria do ambiente de negócios e fechando uma fábrica, ministro, que estrategicamente é fundamental para o setor agrícola, um dos setores mais importantes do nosso país, onde tem, infelizmente, números que nos levam a ver que é o fechamento dessa fábrica que vai criar problemas enormes para o setor agrícola. 85% do fertilizante já é importado para o setor agrícola. Nós só produzimos 15%. Lá nós produzimos, em Sergipe, na Bahia, amônia, ureia e também ácido nítrico. Sobre o ácido nítrico, ministro, a gente quase não importa. Nós teríamos que importar quase que 100%, sair do zero, do nada, certo? Para começar a importar ácido nítrico. Nós iríamos também criar um problema seríssimo, já que importamos 73% da ureia. Nós teríamos um problema seríssimo na logística para a importação desse produto, aumentando os custos. E aí, ministro, o ácido nítrico, como falei, também criaria problemas? Então, quando a gente fala sobre a questão das estatais, e aí eu acho que tivemos um passo importantíssimo com a nova lei, a lei das estatais, onde as empresas são obrigadas a publicar as informações relevantes todos os anos, mas a gente não pode dar às estatais também a possibilidade de ela, numa canetada, junto com o seu conselho, olhando só para o seu umbigo, esquecer que esse país é agrícola. Então, quando a estatal diz que vai fechar uma fábrica, ela tem que olhar qual é o rebatimento que tem nos outros setores. Então, ela não pode olhar simplesmente com a visão mercantilista, certo? Se está dando prejuízo ou lucro. E aí, eu queria aproveitar a sua presença aqui, ministro, para que o senhor trouxesse essa discussão para o seio do governo, visto a importância estratégica dessas duas indústrias, além dos empregos dos 700 empregos, ela tem uma visão estratégica, porque não existe país que faça uma produção agrícola do tamanho que nós temos sem pensar na questão da produção dos fertilizantes. E a base disso tudo, ministro, está na questão dos custos que a Petrobras impõe à agricultura e à indústria do gás natural, onde os preços do gás natural é completamente distintos dos preços colocados no mercado internacional. Se for olhar só com visão mercantilista, seria possível que a Petrobras abrisse o terminal dela na Bahia para que as empresas de gás pudessem fazer a importação e fornecesse a preços menores a essas empresas, que são as suas empresas fertilizantes, para que essa pudesse diminuir os seus custos e estar mais competitivo no Estado. Então, eu queria aqui pedir à Vossa Excelência que trouxesse essa discussão, já que vamos ter hoje, às 15h30, na Câmara Federal, uma discussão com a participação da Petrobras e também dos Estados envolvidos, dos deputados e senadores que estão à frente dessa luta, para que o governo federal se coloque como ator é importante nessa estratégia da agricultura brasileira. E também quero destacar a felicidade e a coragem da Casa Civil, junto com os outros ministérios, em relação à questão do saneamento. Há uma apartheid social, realmente, no país. O Brasil precisa fazer esse enfrentamento e a gente precisa acabar com essa ideia que vai se privatizar a água, porque isso não é uma realidade, mas que vai trazer o setor privado para, junto com o setor público, poder ampliar os investimentos. Então, eu queria solicitar à Vossa Excelência que processe para o eixo de governança essa questão da fábrica de fertilizantes do Nordeste. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Roberto Muniz. Senador Moca, que tem cinco minutos para sua interpelação. Cumprimento o ministro Eliseu Padilha, doutor Daniel aqui presente, também o nosso conselheiro maior aqui no Senado, que é o senador Garibaldi. Ministro Padilha, eu quero me restringir aos fundos constitucionais. hoje nós sabemos que a taxa Selic está a 6,5 e esse é o mesmo juro que cobra os fundos constitucionais. Esses fundos constitucionais, eles foram criados para dar um fomento aos estados. Na medida em que você tem o mesmo juro no mercado e os fundos constitucionais, não há nenhuma motivação. E eu acho isso absolutamente necessário. E vou dar um dado, o Centro-Oeste sempre teve um PIB acima do PIB nacional. O que vale dizer, os incentivos lá, pode, historicamente, eles sempre fazem o PIB nacional aumentar. E eu estive com vários senadores, inclusive, com a senadora Lúcia Vânia, que é a autora do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, porque é o seguinte, tem o Banco do Amazonas, tem o Banco do Nordeste, né, e no Centro-Oeste não tem banco, não tem, seria o Banco do Brasil, que fica com o recurso dos fundos constitucionais, porque para ele é muito simples, né, ele não empresta, e aí ele tem um tal de Delcreder, que ele acaba acumulando. tem um... E eu queria, então, que a V. Excelência pudesse... Vamos discutir isso, né, porque faz falta. Nós, todo ano, chegamos ao final com empresas precisando de aporte de recursos, e lá é um Estado que está se água industrializando, eu não falo só Mato Grosso do Sul, eu estou falando de Mato Grosso, eu estou falando de Goiás e do próprio Distrito Federal. Então, eu acho que isso é importante. Agora, quero dizer aqui o político, a política também de acerta, coragem da Casa Civil, V. Excelência tem sido um grande ministro, reconhecido aqui por vários colegas, e só que nem em relação e ainda por cima nessa última medida, foi retirada uma parte dos fundos constitucionais para dar ao FIES. O que eu acho é, não, 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 acho que é justo, né, o FIES, afinal de contas, você acaba melhorando e a mão de obra, qualificando os jovens, mas diminuiu o aporte ainda dos fundos constitucionais, né, isso foi proposto aqui, foi aprovado, que ainda havia inicialmente por parte do Senado uma contrariedade, mas que com a presença do ministro Mendonça, isso foi contornado e mostrado também o outro lado que seria o avanço para que os alunos pudessem ter acesso às faculdades. mas a minha pergunta se restringiria a essa questão dos fundos constitucionais, acho importante isso, né, porque no final do ano nós vamos precisar de mais recursos, sobretudo investimento na área de empresas, como disse, do agronegócio lá, porque nós fundamentalmente ainda, na grande maior parte, somos exportadores de produtos primários que não deixa um real de imposto do Estado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Moca. Terceiro e quarto interpelante, senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhor ministro, quero cumprimentar o ministro pela sua exposição, sem dúvida nenhuma, a vossa excelência mostrou grande competência, como era de se esperar de vossa excelência ir à frente da Casa Civil. Mas eu quero aqui, senhor ministro, reforçar a importância do grupo de trabalho de reformas microeconômicas criadas aqui pelo senador Tassi Giresat e comandada, coordenada pelo senador Armando Monteiro. Ele já apresentou aqui um relatório final demonstrando que um dos grandes desafios da produtividade está centrado na governança. Vossa Excelência, na sua exposição, pôde demonstrar a forma com que está sendo operado essa ambientação favorável para os negócios. e eu quero aqui louvar a iniciativa de vossa excelência convidando o senador Armando Monteiro para estar junto com essa equipe. Eu acredito que isso é fundamental porque essa ação já foi desenvolvida aqui pelo presidente do Banco Central, doutor Ilan, que pôde convidar alguns senadores para discutir determinados projetos e os resultados foram altamente favoráveis, não só no sentido de ajudar na aprovação desses projetos, como também no sentido de elaborar novos projetos e de estabelecer prioridades. Então, eu acredito e quero cumprimentar a vossa excelência por essa iniciativa. Mas a minha pergunta, ela se refere aqui agora à questão das parcerias, o programa de parcerias de investimento, o PPI. O governo apostou bastante nesse projeto, foi lançado em 2016, foram editadas duas medidas provisórias para resolver a situação de desequilíbrio dos contratos de concessão assinada em 2013 e 2015, o período que nós tivemos a maior crise econômica. No entanto, o que a gente tem constatado é que as empresas continuam tendo dificuldades de prestar o serviço. o meu estado, o estado de Goiás, nós temos problemas seríssimos com a BR-040, 050, 060, 153, todas elas foram concedidas e todas elas com problemas extremamente complicados. Então, eu pergunto à vossa excelência nesse sentido, qual a avaliação, por que, qual a avaliação de vossa excelência em relação ao PPI, por que que não avançou como se esperava? Quais os elementos que impedem o programa de deslanchar e trazer ao país os investimentos que a gente necessita para resolver esses gargalos que, de certa forma, traz muito desconforto aos usuários dessas rodovias. No caso, por exemplo, da BR-060, nós estamos com pagamento de perdagem constante e o usuário não usufrui daquilo que foi e que se constava no contato, das melhorias constantes do contrato. Portanto, eu gostaria de saber de vossa excelência como é que o governo vê essa situação e como é que nós podemos avançar. E a segunda pergunta é se o leilão da Ferrovia Norte-Sul será realmente realizado no segundo semestre. Muito obrigada. Senadora Lúcia Vânia, pela pergunta pertinente e pela capacidade de síntese. Presidente, peço minha inscrição à vossa excelência. Senador Ferraço. Com a palavra, senador Zé Agripino, que dispõe de cinco minutos para a sua interpelação. Obrigado, presidente. Vou procurar me insinuir ao meu tempo. Eu quero cumprimentar o ministro Padilha e cumprimentar a realização dessa audiência pública, que, na minha opinião, deveria se repetir tantas vezes quantas possíveis. O ministro Padilha, conhecido por quem o procura, como um executivo de boa qualidade. Ele usa um caderninho e anota tudo. Anota, evidentemente, para dar sequência àquilo que se pede a ele. Ele procura ser um bom executivo no sentido do interesse público, suponho eu. Pode que essas trocas de ideias e de opiniões eu acho que são favoráveis a ele, a nós e ao próprio país. E eu quero aproveitar essa oportunidade em que se trata do assunto produtividade e ambiente de negócios para provocá-lo sobre dois assuntos. Um, o senador Garibaldi já tocou a questão dos leilões de energia eólica. O Rio Grande do Norte é um Estado privilegiado pela presença de áreas onde o fluxo de vento é forte e constante. O que é tão importante quanto ser forte é ser constante para que você possa fazer o investimento e tenha a permanência na geração de energia elétrica. E no último leilão a bancada do Estado foi obrigada a se mobilizar para incluir o Rio Grande do Norte no leilão tendo em vista todo um potencial já medido já estabelecido e que não iria ser leiloado por uma razão é que não existe rede de transmissão ou de interligação para que a energia produzida seja injetada na linha de transmissão para a energia ser vendida. Eu quero colocar essa questão colocando um acréscimo o Rio Grande do Norte além o Rio Grande do Norte e o Nordeste além de serem grandes produtores ou terem grande potencial para a produção de energia eólica tem também para a produção de energia fotovoltaica. Conversando com o reitor dos IFs dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte ele me deu uma notícia que é importante o Senado tomar conhecimento. todos os IFs do Estado do Rio Grande do Norte já são hoje abastecidos com placas de energia fotovoltaica ou seja em locais de ensino onde se pratica o estudo o desenvolvimento de ciência e tecnologia as placas fotovoltaicas estão presentes suprindo dando autossuficiência àquelas unidades de ensino. Evidente que isso é um sinalizador para que outras instituições outros órgãos outros setores de atividade façam o mesmo. Aí vai bem porque é do produtor para o consumidor mas a capacidade de produção de energia fotovoltaica de uma região como o Nordeste com o nível de insolação que tem é fenomenal. E o valor de venda das placas está em queda. Então já que aqui está se tratando de planejamento vale a pena um alerta. O Nordeste que é uma região que tem poucas vocações mas está se descobrindo que tem uma vocação poderosa que é da energia eólica e da energia fotovoltaica está pagando o preço da limitação pelo fato do planejamento não estar sendo acompanhado com a perspectiva de produção versus linhas de transmissão para injeção da energia produzida nas linhas que conduzem ao consumo. Essa é a primeira colocação que quero fazer a V. Exª com uma segunda uma segunda colocação que as atividades todas a telecomunicações Petrobras Petróleo Oligais todas elas já dispõem de agências reguladoras a última era da mineração e a agência de mineração que já está instituída e deverá se constituir dentro de pouco tempo em unidades executivas guarda uma preocupação traz para mim uma preocupação não se pode tratar as agências de mineração por igual porque ao longo do tempo estados com vocação de mineração Minas Gerais o meu estado do Rio Grande do Norte Goiás tem estruturas poderosas de mineração e com a criação das agências de mineração vão ser criados os escritórios estes escritórios podem ter estruturas únicas singelas iguais ou diferenciadas a sugestão que eu faço ficar atento para que na instalação desses escritórios das agências de mineração se observe com a cuidade o potencial de mineração de cada um desses estados para que o avanço não signifique uma trava ou um retardo um avanço que coloco aqui para reflexão e para apreciação do ministro da Casa Civil que é um executivo de qualidade atento às coisas fundamentais como suponho eu ser esta da distribuição dos escritórios da mineração de acordo com as estruturas acordes com a capacidade de produção de cada estado há estados que produzir mais estados que produzir menos não se pode nivelar por baixo ou estabelecer um nível único para esses escritórios e um terceiro e último ponto é uma cobrança ministro há poucos dias nós voltamos no Congresso um PLN que garante 2 bilhões para os municípios e a cobrança ninguém falou não sei porquê mas a cobrança dos municípios a nós parlamentares é permanente quando é que este dinheiro vai sair é a última pergunta que deixo para a Vossa Excelência com agradecimentos pela sua presença e pelas consequências de sua presença nessa comissão muito obrigado senador Agrippino passamos então a palavra ao ministro para que respondam os cinco interpelantes antes ministro vou ler aqui passar a Vossa Excelência se não der tempo de responder agora para poder responder por e-mail se for o caso Marcelo Ferreira do Paraná pergunta houve um estudo mais profundo sobre o impacto da continuidade da renúncia fiscal de imposto de renda na Zona Franca de Manaus a pergunta de Marcelo Ferreira do Paraná Fred Almeida do Pará pergunta senhor ministro além da redução da taxa Selic o que mais o governo pode fazer para criar empregos estou desempregado fazem dois anos consigo meu sustento fazendo bicos mas gostaria de ter minha carteira fichada de novo Maria de Fátima de São Paulo pergunta os 10 bilhões de dólares ou de bônus mencionados pelo ministro Eliseu Padilha durante a audiência irão para que área do governo segurança educação saúde ou para quem não ficou claro para mim Marcelo essa pergunta acho que já foi Marcelo Ferreira sobre Zona Franca já foi essa pergunta já foi Maria de Fátima Anselmo Edelman pergunta de São Paulo qual a confiança que a população pode ter no portal da transparência deixo essas perguntas ministro se eu concordar com vossa excelência se quiser responder agora se não responderia posteriormente ok bem começamos com primeiro essas as perguntas que vieram nós vieram dos nossos telespectadores eu quero agradecer as perguntas e nós vamos encaminhar pelo endereço que aqui se encontra se o endereço estiver presente é tem endereço eletrônico portanto quem tem endereço eletrônico nós vamos encaminhar a resposta com mais dados depois lá do da Casa Civil a nossa equipe vai responder aqui tem uma pergunta que depois nós veremos que talvez a gente consiga responder aqui ainda mas primeiro vamos às perguntas dos senhores senadores o senador Fernando Bezerra Coelho ele fala da questão da qualidade do gasto a maior virtude da fixação do teto é indiscutivelmente a obrigatoriedade que recai sobre a elaboração da peça chamada orçamento com o que diz respeito aos gastos porque tem que ser seletivo tem que se ter compreensão efetiva do que é gasto importante para a sociedade brasileira porque cito aqui um exemplo ocorrido há pouco tempo numa conversa minha com o governador o governador vinha postular de forma compreensível e justa benefício para o seu estado e ao final da sua longa peroração ele diz eu faço esse pedido porque eu sei que o governo federal sempre tem um jeitinho que era disponibilização de recursos por uma área importante do seu estado o que foi que eu disse olha agora nós temos o teto a limitação as despesas estão limitadas e não se tem mais aquela possibilidade do jeitinho brasileiro portanto agora é a vez do existe ou não existe no orçamento e existindo no orçamento tem que ser cumprido na íntegra quer dizer tem que ser buscado o cumprimento integral a propósito disso nós temos que ter presente que nós tivemos e temos já nos últimos anos um déficit muito grande no sistema presidenciário que é algo que nós temos que pensar será tema de campanha para essa campanha presidencial e que nós brasileiros o Brasil tem que pensar em como resolver a questão da previdência neste ano 2017 o déficit foi 268,8 bilhões de reais no ano de 2016 foi 227 bilhões de reais a projeção para 2018 em torno de 310 a 320 bilhões de reais é um número muito grande no mundo inteiro esse tema foi equacionado nos países que deram certo naqueles que procuram dar certo tem que equacionar a previdência tem que ser tem que ser autossustentável nós temos que fazer com que a receita da previdência consiga manter os seus encargos se nós formos continuamente majorando nossos compromissos com as despesas nós vamos ter como dizia ali o senador Armando Manteiro nós vamos ter ou aumento de carga tributária ou aumento do endividamento não tem outra forma Margaret Thatcher dizia o seguinte o Estado não dá origem a um centavo de receita nenhum ele é administrador de recursos que a sociedade lhe traz seja através da carga tributária ou seja através de financiamento seja através de empréstimos de endividamento do Estado portanto agora agora é tempo em que se tem que cuidar do gasto daí porque estamos revisando foi dado o exemplo do Ministério de Desenvolvimento Social que vai economizar cerca de 20 bilhões de reais neste ano 2018 e nós temos que ter em todas as áreas o gasto sendo efetivamente levado a um nível de qualidade bastante elevado nós criamos no Ministério nós temos um guia para a análise de gastos um guia está o nosso secretário Daniel Sigelman tem à disposição para os senhores senadores e também para todos os interessados para conhecer como é que se faz a apuração dos gastos a qualidade dos gastos tem que ser exacerbada porque nós não teremos a receita sonhada está aí o déficit que nós estamos tendo ele já há cinco anos consecutivos nós não teremos a receita e se tivermos essa receita ela não pode ser convertida em custeio imediatamente nós não não poderemos ir aumentando o custeio de forma indefinida nós temos que ver quais são efetivamente os interesses da nação e aí vem a questão que foi aqui muito bem mencionada da infraestrutura em toda sua extensão mas o importante é nós termos os gastos com a qualidade definida pelo congresso nacional de forma absolutamente responsável para que nós tenhamos resposta ao que pensa a sociedade o item número dois do senador Fernando Bezerra era a questão dos juros altos e o banco central teve a gentileza de nos encaminhar uma nota que é o esforço do governo para reduzir as taxas de juros bancários e diz o banco central a selic nunca esteve tão baixa e os juros reais estão em níveis historicamente baixos hoje as taxas de juros bancárias medidas pelo índice do custo de crédito encontram-se em 27.3% para a pessoa física e 15.5% para a pessoa jurídica com tendência de redução claro gostaríamos que as taxas bancárias caíssem mais rápido mas a taxa de juros do rotativo por exemplo caiu consideravelmente de 15% no início de 2017 para em torno de 10,8% no mês atual veja os dados da última nota em que foi publicada no endereço do banco central é um endereço que não veio caso aqui entrando na página do banco central vai encontrar o banco central tem adotado uma série de medidas para diminuir o custo do crédito primeiro fez um esforço na redução dos juros rotativos e do cheque especial com a revisão do custo do cartão de débito o anúncio hoje com limite na cobrança para reduzir o custo do logista e do consumidor incentivo a mudanças do cheque especial a FEBRABAN vai anunciar em abril agora quais são esses incentivos uma norma mudando as condições de rotativo do cartão de crédito e estudos sobre mudança do sistema de cartão de crédito então crédito rotativo e mudanças também no cartão como forma de reduzir o custo do sistema é enunciado por exemplo a redução dos depósitos compulsórios portanto o Banco Central está atento a essa questão de redução dos juros e ele tem um trabalho persistente constante nesse sentido eu dei aqui alguns indicadores mas quem tiver depois de interesse na página do Banco Central ou em contato com o Banco Central pode ter essas informações mais pormenorizadas as taxas novas taxas para o fundo de desenvolvimento regional a política de desenvolvimento regional tem taxas específicas e deverá nós estamos cuidando de que tenhamos um decreto para os fundos esses esses fundos esse decreto né nós temos um decreto cuidando dos fundos esses nossos fundos para desenvolvimento regionais com com os fundos constitucionais diz o senador Geri Satti os fundos de desenvolvimento regional são os chamados fundos constitucionais e nós temos decreto já regulando como vamos atuar nesta dinâmica para fazer com que agora no dia 31 de maio o IBGE deve nos fornecer os dados necessários e a gente poderá então ter já o cálculo de como nós vamos aplicar esses coeficientes o IBGE vai nos fornecer os dados no dia 31 de maio com relação ao senador Roberto Muniz a questão da Petrobras e o fechamento das duas fábricas esse assunto já chegou no presidente Temer ele já eu fui portador da mensagem ao presidente Pedro Parente da Petrobras ele ficou sensibilizado com as ponderações e ele iria desenvolver um estudo para que preservassem os empregos ele não não tinha no momento forma de garantir a preservação da fábrica trouxe a alegação que aqui foi trazida dos prejuízos que ela tem sido frequente o prejuízo nessa produção naturalmente que os custos que o caso do gás por exemplo o custo de produção desta indústria ele também tem que ser revisto de forma estratégica o presidente solicitou eu levei o conhecimento do presidente Pedro Parente e ele ficou de fazer um estudo específico sobre o tema com relação ao saneamento saneamento já foi dito aqui nós temos uma posição vergonhosa no cenário internacional nós estamos em nível terceiro mundista de segunda classe e temos que ter capacidade para buscar agora parcerias para proteger os nossos mananciais e para tratar os nossos efluentes então nós temos que ter de todas as formas um grande empenho e o presidente Michel Temer e o ministro Moreira Franco com a PPI estão dedicando atenção especialíssima nessa questão do saneamento senadora Lúcia Vânia ela fala do nosso acerto em convidar o nosso excelentíssimo senador Armando Monteiro para participar do nosso grupo e cuida da reforma econômica do governo e com grande prazer vamos receber ele lá e ela traz para a nossa análise a questão das rodovias concedidas que não estão tendo o desempenho que ficou previsto no contrato de concessão nós estamos convivendo nesse momento com uma dificuldade muito grande com todas essas empresas que são concessionárias de rodovias elas têm problemas nós estamos tínhamos uma medida provisória para uma renegociação para viabilizar que elas pudessem retomar essa medida provisória não foi votada a tempo ela perdeu sua eficácia e nós temos agora que ver se vamos receber pura e simplesmente essas rodovias que não tiveram a possibilidade de cumprir os contratos que estavam estipulados para o tratamento dessas BRs como que a atenção iria dar como seria a manutenção enfim todo o mecanismo de concessão não foi literalmente observado como foi muito bem aqui descrito portanto nós estamos analisando só temos dois caminhos a retomada para fazer uma nova concessão ou nós conseguirmos ainda num novo processo uma nova medida provisória ou um projeto de lei em regime de urgência para possibilitar a negociação uma reestruturação desses contratos que estão hoje inadimplentes alguns com uma ampla inadimplência e outros com pouca inadimplência são níveis variados mas o certo é que não está correspondendo tudo aquilo que não era esperado não está correspondendo e nós estamos atentos e vamos informando periodicamente como esse tema está sendo tratado com relação a Norte Sul ela está no ministro Padilha ela sim eu devo entender a resposta a excelência falou dos fundos constitucionais mas não eu vou voltar a minha pergunta especificamente em relação a essa questão do juro porque o juro praticado hoje no mercado é o mesmo dos fundos constitucionais a ideia é ficar abaixo a ideia é ficar abaixo não eu vou responder objetivamente sua pergunta ainda eu pulei aqui peguei a senadora Lúcia Vânia antes de responder óbvio me ajudou já aqui o nosso presidente isso é a vida ensina isso por cavalheirismo com a dama eu fui primeiro mas vou logo chegar a sua pergunta é então a Norte Sul a Norte Sul ela está no TCU o processo de concessão nós queremos ver se conseguimos no segundo semestre infalivelmente levar ela a parceria com o setor privado mas é prioritária sim do governo a concessão da Norte Sul porque para que possamos ter desde logo o aproveitamento desse ramal de forma mais ampla pelo setor privado o senador Valdemir Moca ele fundos constitucionais e os juros dos fundos constitucionais nós vamos ter esta é a nossa pretensão eles ficarão abaixo da Selic o Banco do Brasil está operando nas mesmas condições dos outros operadores e ele acaba se constituindo o Banco do Brasil no Banco do Centro-Oeste na medida em que nós temos o Banco do Amazônia o Banco do Nordeste o Banco o Banco do Brasil na medida que ele opere com os mesmos se ele operar com os critérios que são utilizados nos demais considerando as regiões me parece que não há nenhum problema e o que está sendo afirmado aqui pela minha assessoria é que ele vai operar com as mesmas condições dos outros operadores que é o BASA e o Banco do Nordeste ministro só uma parte pois não mas infelizmente o problema é que o Banco do Brasil ele é um banco comercial não tem nenhuma característica de banco de desenvolvimento então ou o governo exige que eles tenham essa visão porque o projeto não é mais importante a garantia o mais importante é exatamente a inovação daquele projeto que pode representar para a região infelizmente o Banco do Brasil hoje age como banco comercial naquilo que é um recurso constitucional eu quero lembrar a vossa excelência a afirmação que fiz respondendo ao senador Morca que os critérios serão os mesmos adotados pelos bancos de fomento regional é o caso do BASA e o Banco do Nordeste então em sendo assim corresponde a sua expectativa se não for nós teremos que cobrar mas nós teremos que cobrar chegar ao Banco do Brasil olha é banco de desenvolvimento regional do Centro-Oeste nós queremos ver as políticas para o Centro-Oeste sendo utilizados os mesmos critérios que foram definidos pelo Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste senador Zé Agripino energia eólica energia eólica nós temos 931 projetos de energia eólica cadastrados e nós deveremos ter agora no dia 28 de junho um leilão em que vamos neste de 28 de julho nós vamos ver se colocamos linhas de transmissões para que a gente possa fazer a transmissão produção e a transmissão não acontecer de ter um parque eólico que foi leiloado ele produz e a transmissão não acontece então nós estamos cuidando de ter também a a solução das linhas de transmissão agora 931 projetos senador Garibaldi tem de energia eólica cadastrados para que a gente possa trazer para esses nossos leões quer dizer tem bastante o leilão da linha 28 de junho linha linha de transmissão é isso agora a energia eólica é agora no dia 4 4 de abril 4 de abril energia eólica nós teremos leilão agora já no dia 4 de abril naturalmente que sempre é limitado quando se tem 931 projetos nós vamos ter uma seleção e com com relação aos os itens do ainda do senador Agrippino Maia agência de mineração diz ele o seguinte esta agência de mineração ela tem que ter a dotação de pessoal proporcional ao potencial do estado vamos logo ao estado dois estados de grande potencial Pará e Minas Gerais certamente esses dois estados terão um escritório muito maior do que o meu do Rio Grande do Sul onde a exploração minerária não tem esse tamanho é compressível a observação dele e deverá ser observado e por último ele queria saber afinal e os dois bilhões dos municípios quando sai nós todos sabemos que para que esse tipo de benefício possa ser pago ele tem que ter primeiro dotação orçamentária e depois dotação financeira dotação orçamentária já existe os ministérios é o ministério da saúde o ministério da educação e o ministério do desenvolvimento social 50% na saúde 30% na educação 20% no desenvolvimento social e o ministro Meirelles está tratando na equipe econômica especialmente mais especificamente com a secretaria tesouro nacional a liberação do limite financeiro para que esse pagamento possa acontecer com a maior brevidade possível ser possível ainda nesse mês de março com isso respondo a última pergunta obrigado ministro agora nós temos ainda seis inscritos então eu vou sugerir que nós façamos os seis de uma vez que a vossa excelência concordar e o plenário concordar senador Welton Fagundes temos cinco minutos para sua interpelação presidente taço senador garibaldi em nome de vocês cumprimentar a todos os companheiros aqui ministro Eliseu Padilha e cumprimento também o Daniel e quero começar ministro parabenizá-lo pela equipe que lá vossa excelência nomeou são todas a maioria grande experiências que viveram em outros ministérios isso tem facilitado muito trabalho quero lembrar aqui do decreto da medida provisória da questão da regularização fundiária logo no começo estivemos lá no seu gabinete e foi determinado ao Daniel esse trabalho muitos ministérios foram envolvidos e realmente hoje nós podemos dizer que estamos praticamente fazendo uma revolução em termos de regularização fundiária então não é apenas discurso e hoje está sendo realmente a prática e com eficiência esse trabalho mas tudo tem que ser aperfeiçoado ainda então eu gostaria aqui de sugerir porque ficou ainda aqueles só no Mato Grosso nós temos 19 mil processos de títulos que já foram emitidos mas que devido às clausas resolutivas muitas posses essas pessoas mudaram os proprietários e ainda nós não temos a forma e ainda é exigido o primeiro assentado então isso não é área de INCRA é área de assentamentos então eu gostaria que o Daniel anotasse isso porque a gente precisa conversar ainda muito sobre isso como também a faixa de domínio nos rios federais então é mais uma consideração e tem outras inclusive emendas que fizemos que acabaram não sendo possível ser atendido mas é importante dizer que já evoluímos muito mas ainda podemos aperfeiçoar alguma coisa nesse sentido também eu quero aqui trazer uma preocupação hoje existe nós já tivemos várias reuniões de líderes com o presidente e vossa excelência falando das obras inacabadas e dos recursos inclusive parados em convênios que foram transferidos recursos para estados e municípios e aí eu quero citar no meu estado duas obras relevantes em que temos no caso da saúde a construção do hospital universitário foi feito um convênio do ministério da educação com o governo de Mato Grosso através da universidade e temos lá mais de 80 milhões de reais parados há mais de 4 anos na conta do governo do estado uma obra paralisada com 4% o dinheiro na conta e o governo não faz nem a licitação então assim como também vou citar outra obra grande o contorno viário de Cuiabá da mesma forma um convênio do ministério de transportes com o governo do estado e o governo do estado não consegue concluir licitar a obra e são mais de 100 milhões parados só em duas obras e se a gente for levantar no Brasil afora é muito dinheiro então eu gostaria aqui de buscar uma solução conjunta porque não sei se seria nem penalização porque não adianta quem é mais penalizado é a população no caso da saúde nós temos lá o hospital universitário atual Júlio Miller com as pessoas nos corredores nas macas sofrendo morrendo mas infelizmente a ineficiência do atual governo do estado não responde a necessidade da população outro aspecto que eu gostaria aqui de colocar o senhor falou da medida provisória 800 da questão da regularização fundiária da regularização das concessões o governo fez todo o esforço nesse sentido e nós tivemos agora poucos dias na Intermodal lá em São Paulo e o que mais o investidor brasileiro e mundial já que era uma feira de grande porte reclama é exatamente a questão da segurança jurídica quero dizer que sou autor de uma PEC a 39 que está tramitando já passou na comissão de construção e justiça e essa PEC visa exatamente determinar que essas concessões elas não sejam uma política de governo e sim uma política de estado quem vai investir em longo prazo quer segurança jurídica então eu gostaria de pedir aqui ao ministro Padilha que a gente fizesse talvez até um mutirão nesse sentido no sentido de aprovar aquilo que vai trazer estabilidade o ministro o presidente da câmara Rodrigo Maia esteve a semana passada lá no meu estado do Mato Grosso e ele colocou de público que está aguardando o governo inclusive mandar para a câmara dos deputados um projeto de lei em regime de urgência urgentíssima que tão logo chega ele aprovaria nós sabemos que a câmara pela segunda vez não aprovou a medida provisória mas o importante é que o governo não tem como reassumir essas concessões então há uma preocupação por todos nós no caso do Mato Grosso Mato Grosso Sul nós temos a BR-163 são 1.600 quilômetros e continua sendo cobrado o pedágio e a manutenção enfim as obras não estão acontecendo então nós precisamos realmente resolver isso com uma definição do governo com principalmente a câmara dos deputados ainda quero parabenizar ministro a EPL que nos apresentou a semana passada todo um planejamento da questão da nossa logística pela primeira vez a gente está vendo o governo de forma objetiva estudar um planejamento para que a gente tenha uma logística mais eficiente ou seja priorizar as obras que tem que realmente ser feita para que a gente possa ter uma conexão das nossas estradas com as ferrovias então eu acredito que esse trabalho da EPL que já está apresentado é assim um trabalho muito bem feito e que nós precisamos também apoiar esse trabalho além disso senhor ministro eu gostaria aqui de colocar outra medida que eu acho extremamente importante o ministério do planejamento agora definiu tirando a exclusividade da caixa econômica dos convênios agora também outros bancos oficiais poderão administrar esse convênio inclusive com a taxa de cobrança não mais fixa de acordo com o tamanho do projeto então é claro que um projeto digamos um convênio de 100 milhões o custo de cobrança sendo fixo acaba onerando muito para aquele tipo de projeto então a taxa agora vai variar e parece-me que com sete níveis nessa linha de cobrança então acho que tudo isso é realmente assim o governo está pensando de forma da eficiência e eficácia na aplicação dos recursos então além disso eu quero aqui ministro que vossa excelência faça algum comentário sobre a questão do decreto dos portos porque entendo que esse decreto foi uma das medidas mais corretas que o governo tomou no sentido de dar pelo menos o norte para que se faça uma renovação de uma concessão e isso está tudo perdido por uma questão que a imprensa tem colocado e eu não vejo por parte não só do governo mas também aqui do congresso a defesa disso que é extremamente importante para que os investimentos já tivemos o exemplo lá do TCP de Paranaguá uma empresa que vai investir sete bilhões exatamente porque foi feito o decreto dos portos e eu gostaria que vossa excelência fizesse alguma consideração a respeito disso Muito obrigado senador Welito Senador Elmano Ferre do nosso grande estado do Piauí Senhor presidente pela ordem senhor presidente na lista e nós estamos ainda com Senador Caedo vossa excelência vem logo em seguida ao senador Elmano Ferre Eu queria cumprimentar o nosso presidente cumprimentando o nosso decano o nosso Garibaldi e o movimento especial o nosso ministro eu acho que isso é uma prática que está se transformando assim numa regularidade trazer convidar um ministro de estado para estabelecer essa relação preocupa-me nobre presidente o desdobramento dessas audiências públicas o tema principal aliás o foco é produtividade e ambiente nos negócios nós ouvimos e vimos aqui várias manifestações de senadores que transpõem muitas vezes digamos os limites do nosso grande ministro da Casa Civil embora ele tenha uma grande capilaridade junto aos ministérios setoriais daí porque seria interessante apenas uma observação que eu gostaria de fazer com a devida permissão de que determinadas questões levantadas pelos nobres senadores fossem encaminhadas aos ministérios setoriais específico veio de tratar questões regionais questões tributárias enfim uma série de outras questões que eu reputo de importância que seja encaminhada ao ministério setorial da área daí eu falar no desdobramento de muitas audiências públicas que se realizam aqui em todas as comissões eu queria também já falar do Piauí grande Piauí Piauí existe que eu inaugurou recentemente a maior usina fotovoltaica solar da América Latina 292 megawatts que isso é significativo que inclusive a ENE é uma empresa multinacional fez a linha de transmissão do local da Nova Olinda até a estação distribuidora para o resto do país que eu reputo isso na mais alta relevância e eu queria com a devida permissão quando se trata de ambiente de negócio no nosso país a questão fundamental chama-se burocracia eu já tive pessoas em minha relação que abriram pequenos negócios quantos meses levaram houve uma redução ao tempo dos últimos anos como disse o ministro aqui com relação ao estado de São Paulo mas para fazer infraestrutura nós vamos demandar muito tempo a questão burocrática como nós vivenciamos há 40 anos não sei quando tivemos aqui o ministério da desburocratização isso pode ser feito através de uma legislação disponível quero mostrar que com isso não resta dúvida eu ia tratar aqui de infraestrutura no estado do Piauí mas dado ao tempo e digamos a dimensão das discussões não cabe um caso específico do Piauí com relação a infraestrutura já que não temos lá PPI concessões as nossas rodovias não permite-se fazer isso mas é o estado que tudo que sai do norte para o resto do país e do resto do país para o norte passa nas grandes rodovias de integração do estado do Piauí então eu queria considerando o grande potencial hoje o Piauí está gerando de energia eólica 2 mil megawatts é o quarto maior produtor de energia eólica do Brasil e o maior de energia solar sendo que os projetos a serem instalados são muito grandes claro que isso depende dos leilões e não é só produzir é a quem vender depois de dois anos principalmente a pergunta já foi respondida que trata dos leilões para as linhas de transmissão o ministro já respondeu mas que fica essa nossa preocupação com relação exatamente porque o número de projetos a serem instalados o potencial de energia eólica do Piauí é superior a 5 mil megas e hoje já temos 2 mil os projetos contratados ministro não tem aqui os dados aqui não só de energia eólica como de energia solar então a nossa preocupação é exatamente nas linhas de transmissão onde estão instalados e vão ser instalados novos projetos de geração de energia eólica e energia fotovoltaica muito obrigado senador Delmano com a palavra agora o nosso senador do estado de Goiás muito obrigado senhor presidente senador Ronaldo Caiado Sr. Presidente recuperado do senhor queda de uma mula junto com a nossa colega aqui de Goiás senadora Lúcia Vani nosso senador Garibaldi eu quero cumprimentar aqui o nosso ministro chefe da Casa Civil Zéu Padilha e em relação ao ao relato feito por vossa excelência senhor ministro alguns pontos eu gostaria de formular algumas perguntas especificamente em relação à infraestrutura a excelência já parcialmente respondeu a situação da ferrovia norte-sul a ferrovia norte-sul está há 33 anos completam 33 anos e nós nunca transportamos nada nela até hoje é uma realidade isso tem sido um gargalo enorme para o desenvolvimento dos estados principalmente na região norte-sul e centro-oeste do país a ferrovia da integração essa então passou a ser uma ficção já que até as obras estão paradas ferrovia da integração do centro-oeste que sai de Ilhéus corta Tocantins a Bahia entra em Goiás e continua até a Rondônia então são esses dois pontos que são nevrálgicos para o setor rural e também para toda a economia desses estados que não são litorâneos este esquecimento completo em relação a essa parte em relação a energia elétrica é um outro ponto que aí eu puxo um pouco para o meu estado de Goiás nós temos hoje a energia elétrica mais cara do país e nós temos hoje a pior distribuidora de energia elétrica do país a pior hoje o goiano fica em termos de 40 horas sem energia a média são 19 horas o segundo lugar a segunda pior distribuidora impede o cidadão de ter 19 horas nós somos 40 horas hoje excluídos da energia elétrica nós não temos nenhuma política hoje para poder levar a energia elétrica para os pontos mais carentes principalmente as regiões que nós temos de assentamento como também o nordeste goiano e o norte do estado as empresas de Goiás são todas obrigadas a ter que contratar ou comprar verdadeiros estoques de geradores para poder ali se manter essa é a realidade que nós temos em relação a um outro ponto senhor ministro é um assunto que realmente hoje cria um pânico generalizado no setor da agropecuária brasileira quando vossa excelência fala na diminuição da tributação no desmonte da burocracia trata-se de um assunto onde hoje o governo isso ficou muito claro naquela época ao ver 30 bilhões de reais depositados judicialmente em relação ao fundo rural infelizmente nós tivemos uma decisão que sobrepõe as outras que foram todas de 11 a 0 a favor do produtor rural dando como inconstitucional a cobrança do fundo rural e de repente nós não sabemos que força é essa entre as o governo resolve o governo consegue ter uma decisão do Supremo da constitucionalidade da cobrança do fundo isto aí além do governo retirar 30 bilhões de reais que estavam em depósito do setor rural ainda impôs uma regra cumulativa ao setor e com retrospectiva até e um período de 5 anos atrás em poder levantar toda essa dívida senhor presidente senhor ministro isso aí tem causado um mal estar enorme no setor rural uma reação em cadeia o setor não suporta mais já que não tem infraestrutura o levantamento que é feito hoje é que ele já perde em torno de valores estratosféricos no transporte da carga agora acrescido desse assunto específico do fundo rural a reação é muito grande e o acordo que foi feito pelo presidente da república na medida provisória não foi cumprido e como tal os itens acordados foram vetados pelo presidente da república essa matéria será votada no plenário do congresso nacional no próximo dia 3 mas o que inquieta a classe esse quadro de total agressão ao setor esse saque esse saque que está sendo feito esse assalto está sendo feito em cima do produtor brasileiro rapidamente senhor presidente em relação a taxa selic todos os fundos constitucionais trabalharam ano passado como goiás numa taxa de 10 a 10 e 25% veja bem hoje nós estamos com a taxa selic de 6.5 normalmente nós temos uma total insensibilidade do sistema financeiro para poder principalmente dos bancos oficiais para poder retroagir essa taxa então é mais um acúmulo de um prejuízo altíssimo que o setor rural vai ter em decorrência dos empréstimos feitos no ano passado para aquisição de máquinas insumos até mesmo para custeio e plantio bom e o último assunto que eu faço a vossa e a única pergunta que eu faço a vossa excelência senhor presidente é porque circula hoje está certo nos jornais do meu estado de goiás que o direcionamento da liberação de verba para o estado de goiás vai depender de fazer palanque para o presidente michel temer presidente da república condicionando essa verba para atender prefeituras eu gostaria de saber se essa prática ela vai ser repetida novamente ou se nós teremos um governo que se preocupa com a situação nacional e realmente não vai descer ou não vai agredir o goiano da maneira como a mídia toda no meu estado coloca o direcionamento feito pelo ministério das cidades e outros ministérios que virão no sentido de condicionar para que o presidente michel temer tenha lá o seu palanque o goiano é um povo extremamente carinhoso ameno mas realmente ele se sente desconfortável se realmente alguma decisão vier do palácio do planalto para impor condições às candidaturas do nosso estado muito obrigado senhor ministro Muito obrigado senador Caiado com a palavra o senador Ataídes Oliveira Obrigado senhor presidente cumprimentar o ministro Padilha o senhor Daniel o nosso querido Garibaldi primeiro senhor presidente parabenizar o presidente Michel Temer com essa sua equipe econômica conseguiu conseguiu está conseguindo tirar o Brasil deste buraco negro que esse governo anterior deixou todo o povo brasileiro com essa crise moral ética e econômica portanto primeiramente eu quero parabenizar segundo senhor presidente eu não me preparei para fazer nenhuma indagação ao senhor ministro mas olhando aqui a pauta eu vejo que pela até pela minha formação acadêmica que é contabilidade ou direito tributário eu percebo aqui em primeiro ponto a tributação simplificação lamentavelmente essa tão necessitada reforma da previdência social não aconteceu não aconteceu pelos fatos que nós já conhecemos mas essa reforma segundo palavras do governo já estava pronta para ser enviada ao congresso nacional então isso aqui é uma questão de que terá que ser feita a curto prazo esta reforma tributária que virou realmente no nosso país uma verdadeira balbúrdia nós precisamos fazer isso financiamento redução de custos essa PEC do controle de gastos posso dizer que foi um dos dos atos mais bem acertado do presidente Michel Temer e consolidado pelo congresso nacional não se pode gastar mais do que se arrecada em janeiro de 2003 quando Fernando Henrique Cardoso deixou o governo nós tínhamos uma dívida interna externa de 852 bilhões e quando a presidente Dilma deixou o governo deixou uma dívida de 4 trilhões e 270 bilhões de reais então esta PEC veio simplesmente coroar a grande lei que o Fernando Henrique o ex-presidente deixou que foi a lei de responsabilidade fiscal também esta reforma trabalhista pois bem mas aqui nós precisamos ir um pouco a mais nesses refinanciamentos aqui e aqui alguém disse sobre o cartão de crédito eu sou presidente da comissão de fiscalização e controle e defesa do consumidor essa cobrança ministro Padilha dos cartões de crédito que é uma grande alavanca do consumo brasileiro o ano passado consumiu através dos cartões de crédito 1 trilhão e 360 milhões de reais bilhões de reais houve companhia que chegou a cobrar 850% ao ano de juros isto é gravíssimo isso impede isso impede o consumo isso impede a geração de emprego e a distribuição de renda isso é muito grave eu não tive outra alternativa depois de várias reuniões tive que colher a assinatura para abrir uma CPI dos cartões de crédito e hoje eu vi uma matéria do Banco Central o doutor Ilan a quem eu tenho a maior admiração já puxando a orelha destes bancos que virou-se um cartel que na verdade são quatro bancos um público 100% uma economia mista dois privados e um outro privado que vai aí no vácuo dos outros dois então são cinco isso para mim é um cartel e hoje então o Banco Central disse que vai botar um freio de arrumação mas isso já é fruto desta nossa CPI então só para você ter uma ideia bem rápida enquanto a nossa taxa Selic está 6.5 a taxa de juros do ano passado do cartão de crédito foi 334.6 ou seja chegou a 30 vezes a taxa Selic para uma inflação de 2.84 então isto nesse projeto nesse assunto de hoje é de uma relevância extraordinária enquanto aqui eu tenho dito enquanto o Brasil cobrou 334 o ano passado nessas taxas de juros a Argentina cobrou 47 ao ano Peru cobrou 44 ao ano Venezuela 29% ao ano Colômbia 29% México 25% ou seja isso está tudo errado e o resultado disso está aí o Banco Itaú teve uma receita corrente líquida de 24.6 bilhões de reais o ano passado então isso nós precisamos corrigir para que a nossa economia volte a crescer volte a crescer porque é através desses cartões de crédito que as pessoas realmente consomem nós precisamos que esses bancos botem dinheiro no mercado e um dinheiro barato porque essa taxa é barato é importante que o nosso BNDES também bote dinheiro no mercado para fomentar principalmente as nossas pequenas micros e médias empresas isto é fundamental essa reserva cambial de 300 bilhões 390 bilhões de dólares isso não justifica estou concluindo senhor presidente não justifica eu acho que o presidente e os senhores do governo tem que ver pegar aí pelo menos 150 bilhões desse dinheiro e investir em infraestrutura e por último aqui a questão de infraestrutura a medida provisória das concessões aconteceu o ano passado eu fui presidente da 759 se não me falha a memória foi aprovada no mês de outubro e até então nenhuma concessão foi feita senhor ministro e nós temos aí chinês os chineses estão loucos de vontade pegar rodovias ferrovias portas aeroportos e nada aconteceu então eu peço a vossa excelência que dê andamento nessas concessões que é de fundamental importância para gerar emprego e renda e fomentar a nossa economia e por derradeiro essa desburocratização isto é fundamental para o crescimento econômico e financeiro de uma sociedade de uma nação eu só não poderia deixar de fazer essas considerações e agradeço senhor presidente pelo minutinho a mais que eu exagerei três muito obrigado senador Taídes Oliveira passo a palavra ao senador Ferraço Ricardo Ferraço lembrando que são cinco minutos para cada interpelante muito obrigado senhor presidente senão o nosso ministro vai perder o churrasco hoje o chimarrão muito obrigado senhor presidente cumprimento o ministro Padilha e senhor presidente eu eu considero que a orientação econômica do atual governo me parece estar na direção certa a orientação econômica a orientação política eu acho um desastre eu acho que reproduz o condomínio de poder que foi implantado sem limites pelo PT e que de fato não é adequado para esse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo e enfrentando eu vejo um condomínio do poder muito parecido com aquilo que o PT implantou mas do ponto de vista econômico até porque aqui no Congresso e aqui no Senado nós enfrentamos essas questões econômicas de maneira absolutamente verdadeira até como eu até porque fui relator do aperfeiçoamento das leis trabalhistas até porque voltamos até LP a flexibilização da exploração do petróleo na camada pré-sal teto de gastos e assim por diante o que foi feito na orientação econômica nos últimos meses nos últimos anos não é pouco é muito perto daquilo que nós precisamos continuar fazendo por isso não considero que o que foi feito pode ser considerado como legado nós temos uma obra em construção o nosso país continua mergulhado numa crise econômica com elevadíssimo reflexo social continuamos mergulhados numa crise política sem precedentes e continuamos mergulhados também numa crise moral muito forte portanto eu penso que a gente precisa continuar concentrando a nossa energia em torno daquilo que precisa ser feito sob pena de nós perdermos todas as conquistas que foram construídas depois do desastre e do colapso que o PT e os seus aliados produziram contra a população brasileira porque digo isso senhor ministro com muito respeito a vossa excelência mas de maneira muito verdadeira há pouco mais de 30 dias com pompe e circunstância e aqui não vai uma crítica porque fiquei feliz em ver que o governo federal adotou para si uma agenda econômica microeconômica da maior relevância e importância que nós debatemos aqui nesta comissão e no congresso há algum tempo mas de lá para cá sinceramente eu não vi nenhuma dessas matérias andarem matérias como o destrato que está afrontando uma das maiores e mais importantes indústrias do nosso país que é da construção civil que perdeu nos últimos meses mais de um milhão de empregos e de oportunidade de trabalho as questões como adesão automática ao cadastro positivo a nova lei de finanças públicas a lei geral das telecomunicações a privatização da Eletrobras duplicata eletrônica dispositivos voluntários de bancos no Banco Central plano de recuperação e melhoria empresarial de estatais reoneração da folha de pagamentos até por conta das desonerações irresponsáveis e inconsequentes que foram praticadas pelo governo do PT nova lei de licitações regulamentação dos ganhos acima do teto do funcionalismo agências reguladoras autonomia do Banco Central reforma tributária do PIS e CONFINS fim do fundo soberano ou seja nós estamos com o nosso GPS organizado o que me parece estar faltando é determinação política para que nós possamos colocar o interesse do país acima do interesse de curto prazo eleitoral sinceramente quando eu vejo quando vi o ministro Meirelles há poucos dias que foi o coordenador dessas mudanças falar de novo em controle artificial dos preços de combustível na Petrobras eu quase caí para trás e quando vejo a vacilação entre o interesse do país e o interesse eleitoral de curto prazo isso me deixa muito preocupado então a pergunta que dirijo a vossa excelência é qual é o resultado efetivo dessas negociações com o Congresso brasileiro para que essa agenda que dialoga com a competitividade possa de fato começar a acontecer eu não me considero base de governo e não sou base de governo mas estou aqui pronto para enfrentar essas questões porque essas questões dialogam com o interesse do Brasil senhor ministro temos aqui também uma conversa muito 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 aprofundada com membros dessa comissão sobre medidas microeconômicas que é coordenada e liderada pelo senador Armando Monteiro e as conversas não saiam do lugar os pontos agendados eles avançam com baixa velocidade e tudo isso coloca em risco os ganhos e as conquistas que foram oferidas pós desastre e colapso da nova matriz econômica que é uma herança perversa alegada pelo governo do PT então a questão que me dirijo a vossa excelência o que está faltando para que essa agenda possa andar senhor ministro é a pergunta que faço respeitosamente a vossa excelência que o Congresso Nacional faça a sua parte amigo Ferraz que o Congresso eu não respondo pelo Congresso eu respondo por mim eu estou aqui dizendo que eu estou pronto mas eu não tenho uma responsabilidade de coordenar a base de Congresso nem no Senado nem na Câmara senador Ferraz por obsequio muito obrigado passo a palavra agora ao último interpelador senador José Serra que nos abrilhanta com sua presença sempre enriquecedora senhor presidente vou aqui restringir meus comentários em função da hora eu ia fazer algumas apreciações mais gerais com relação à exposição do ministro Padilha mas não haverá tempo nesse sentido vou me referir a projetos de minha autoria que ou estão ou já foram aprovados pelo Senado ou estão em vias de que necessitarão do apoio do governo um deles é a respeito de licitações hoje estão isentos de licitação projetos da ordem de 8 mil reais até 8 mil reais esse montante foi estabelecido há cerca de 20 anos e é necessário uma atualização isso o governo poderá fazer aliás sem projeto de lei mesmo ou tomar iniciativa ou aguardar o Senado aprovar e isso evidentemente tem um custo tem um custo em termos de tempo que é significativo de tempo e um custo econômico nessa matéria creio que é uma medida simples e que ninguém será contra há uma outra questão que é do saneamento nós fizemos foi de minha autoria um projeto sobre saneamento que o congresso aprovou mas o presidente temer fez um veto que a meu ver criou uma discriminação com relação ao setor de saneamento o projeto está tramitando no Senado desculpe não foi aprovado ainda ele reinstitui a possibilidade de incentivo fiscal para as empresas de saneamento que aumentem o investimento que aumentem seu investimento e tem uma possibilidade de incentivo fiscal agora além do mérito intrínseco desse projeto que é expandir o serviço de água e esgoto para a população mais pobre o PLS corrige uma injustiça feita no início dos anos 2000 quando foi mudada a base de cálculo do PIS-COFINS na nova regra a alíquota foi elevada mas seria subtraída da base de cálculo o valor do imposto pago nas etapas anteriores acontece que o setor de saneamento não tem etapas anteriores é diferente a fabricação de um produto de um automóvel do que a atividade de saneamento não tem o que abater é muito pouco e nesse sentido nós tentamos corrigir essa situação mas o presidente Temer vetou essa correção e nós estamos voltando a insistir na importância dela para o saneamento novamente por último a questão das santas casas do pró-santas casas o projeto aprovado foi sancionado na época inclusive com a presidência com a presença do presidente em exercício o Rodrigo Maia e do próprio ministro Padilha não sei se se recorda mas o governo até hoje não regulamentou o assunto a lei não baixou o decreto de regulamentação nem o conselho monetário disciplinou a equalização prevista na lei da ordem de 2 bilhões que seria o custo do refinanciamento mais favorável das santas casas simplesmente o governo não fez não sei bem senhor presidente inclusive do ponto de vista legislativo qual é a providência aprova-se um projeto vira lei o governo não cumpre simplesmente não faz e é numa área crítica queria chamar a atenção do ministro Padilha é numa área crítica que sem a menor dúvida tem peso na questão da saúde no Brasil eu queria lembrar que só em 2015 no auge da crise econômica em que aumentou o desemprego muitos perderam seus planos de saúde tendo que recorrer a rede pública ou a filantrópicas foram fechados 11 mil leitos e desativados quase 40 mil postos de trabalho na área da saúde então as santas casas tem nisso um peso crucial e o subsídio necessário que existe subsídio necessário era muito mais alto no passado porque a selic era de 14,25% quando o nosso projeto começou a tramitar só que agora baixaram para 6,5% e nesse sentido os recursos necessários para o subsídio se reduziram em quase 8 pontos percentuais isso reduz o custo do programa e é sem a menor dúvida o melhor custo-benefício que o governo poderia encontrar nada é tão importante e benéfico como manter os serviços das santas casas de pé segurando o fechamento de leitos que estão ocorrendo ainda e com serviço de atendimento de boa qualidade superior na média ao próprio setor público as próprias entidades estatais portanto eram essas três questões ministro Padilha que eu tenho certeza que se vossa excelência se empenhar dentro do governo nós poderemos resolvê-las com muita brevidade era isso senhor presidente muito obrigado senador José Serra encerramos então nosso ciclo de interpelação neste último grupo com seis senadores e eu passo a palavra ao ministro Padilha Inicialmente o senador Wellington Fagundes ele com procedência ele faz registro da revolução que está acontecendo na questão da regularização fundiária cuidando dos assentados da reforma agrária estamos cuidando dos assentados de terra legal e estamos cuidando também das propriedades urbanas muitas cidades especialmente no centro-oeste e no norte nasceram de núcleos de colonização hoje são sedes urbanas então também está sendo cuidado e a preocupação dele é uma preocupação que na Secretaria de Desenvolvimento Agrário está se cuidando é a questão das cláusulas resolutivas é um tema que está sob o nosso farol está sendo cuidado nós vamos pedir uma maior dedicação ainda para ver se a gente tem uma solução porque eu sei que no estado de Mato Grosso tem um número muito grande de títulos que estão submetidos a essa questão faixa de domínio nos rios federais essa é uma definição antiga do código de águas que não foi alterada e nós temos essa faixa que tem que ser observada quem é que cuida em tese é o serviço de patrimônio da União que cuida das faixas de domínio da União então se tem alguma proposta objetiva nesse sentido tem que a gente teria que apreciar com o serviço de patrimônio da União seria principalmente nos rios menores mas federais que dividem estados rios que tem a característica de serem rios sob a regência da União ficam submetidos ao serviço de patrimônio da União a faixa de domínio obras paralisadas essa questão das obras paralisadas foi citado aqui o hospital universitário e o contorno de Cuiabá a União o que a União pode fazer o máximo que podemos é denunciar o convênio quer dizer é então nós anotamos aqui vamos levar ao nosso teste de acompanhamento desses projetos questão eu queria sugerir ministro talvez até um impedimento do ente que está conveniado se ele tem um convênio que ele não executa ele tem que ser impedido de outros é uma sugestão é de qualquer sorte é algo que a gente tem que legislar porque não se faz isso por decisão unilateral uma vez que envolve todos os entes da federação então tem que é matéria legislativa segurança jurídica na questão da segurança jurídica nós temos o PL das agências reguladoras que está lá já na Câmara dos Deputados que no que diz respeito a toda a regulação nós teremos um outro nível de regulação na hora que esta lei entrar em vigor nós nós estamos com uma expectativa de que a gente possa aprovar ela está dentro das nossas prioridades como eu vou ler daqui a instantes respondendo aqui uma das interrogações que foi feita mas está nas nossas prioridades a aprovação dessa lei geral das agências reguladoras que vai conferir as agências segurança jurídica quando alguém faz um contrato com a União de concessão de 20 anos 25 anos 30 anos por óbvio que ele está negociando com o Estado brasileiro então a agência tem que estar revestida no espírito de ser um ente estatal e não um ente governamental o governo não pode influenciar naqueles contratos que tem duração de 30 anos 40 anos tem contratos agora possíveis até 60 70 anos então a agência tem que ser um ente do Estado não pode ser um ente do governo porque o governo muda de 4 em 4 anos e a agência tem que permanecer sendo ela gestora desse contrato defendendo em primeiro lugar os interesses da sociedade que é beneficiária desse serviço mas tem que dar garantia também para o concessionário então nós estamos cuidando disso é um tema importante para nós questão das rodovias e as concessões das rodovias nós já respondemos a nossa senadora Lúcia Vânia que nós tínhamos uma medida provisória que propiciaria uma negociação nós teremos que caminhar para um projeto de lei em regime de urgência ou outra medida provisória porque nós temos situações que tem que ser resolvidas porque a União não tem condições de absorver essas rodovias de volta com a diligência que elas estão a exigir quer dizer nós estamos precisando fazer manutenção nós temos que fazer obras de arte especial nós temos que fazer passagens urbanas nós temos que fazer duplicações o trânsito o fluxo de trânsito mudou muito em relação ao tempo em que foi essa concessão e hoje a gente tem uma realidade diferente tem que ter também uma atividade diferente com relação ao decreto dos portos o decreto dos portos ele está no tribunal de contas da União e quando nós estamos esperando uma definição do tribunal de contas da União o que nós podemos fazer na verdade é esperar nós estamos nos ofertando para o tribunal estamos dizendo que estamos à disposição para todos os esclarecimentos possíveis mas nós esperamos que o tribunal tenha a iniciativa de nos chamar de nós podermos dar as informações para que a gente tenha condições de fazer esse projeto este decreto ser implementado na plenitude porque tem muitos empresários que estão procurando o governo nos vários setores ministérios de transportes tem sido porta-voz dessas interpelações tem nos trazido a preocupação dos empresários que querem cuidar da renovação dos seus contratos nós estamos atentos vamos manter um contato mais frequente com o tribunal de contas para ver se nós conseguimos fazer esse projeto andar senador Hermano Ferra linhas de transmissão esse é o grande problema o senhor falou do grande potencial conhecido para a energia eólica e energia solar do estado do Piauí que é muito grande mesmo mas nós precisamos de linhas de transmissão e nós teremos um leilão agora em junho mas tem que com o planejamento do setor nós temos que ver se nós vamos ter condições de atender plenamente o estado do Piauí esse é um tema que tem que ser ainda analisado eu aqui de pronto debate pronto não teria como lhe responder certo é que o governo se deu conta que tem que fazer leilão para as linhas de transmissões para não acontecer de ter a geração e depois tu não ter a transmissão mas o potencial do Piauí é conhecido e nós vamos ver a questão das linhas de transmissão o planejamento das linhas de transmissões para o Piauí senador Ronaldo Caiado senador Ronaldo Caiado Norte Sul Norte Sul está no Tribunal de Contas e nós estamos esperando a nossa pretensão é licitar ela tão pronto o Tribunal diga sim porque os editais devem ser submetidos ao Tribunal de Contas ele agrega mais exigências ou diz que está ok e a gente possa então nós queremos ver este ano sem dúvida nenhuma a Norte Sul no setor privado é a nossa pretensão já está no Tribunal de Contas a hora que o Tribunal der ok nós podemos detonar o processo estartar o processo e ele pode acontecer este ano sim com relação a Ferrovia da Integração nós conhecemos aqui as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo empreiteiro da obra ainda depende por óbvio de recursos federais nós estamos tendo não estamos tendo a disponibilidade que era imaginada pelo empreiteiro mas as obras podem ser retomadas este ano sim nós estamos cuidando disso também e há interesses de vários players internacionais que dizem que podem receber se nós resolvemos levarmos a concessão eles podem receber com obras a serem concluídas também quer dizer tem em tese tem mercado mesmo na forma com que ela está hoje a questão da carência da energia elétrica lá no estado de Goiás é uma questão que nós temos que levar ao ministério e agência eu não teria aqui de pronto como resolver essa questão o certo não tem aqui não tem condições de lidar uma resposta objetiva nós teremos que ver com mais detalhe com o ministério de minas e energia de qualquer forma eu peço que anotem para nós dar uma resposta para o senador com relação ao estado de Goiás especificamente com relação ao fundo rural e o que era o acordo e vetos o governo quando propõe vetos são vetos que são propostos naquilo que não teria sido autorizado o acordo pelo governo então nós temos vetos mas há neste momento uma negociação está sendo desenvolvida uma negociação com relação a esses vetos que realmente é um setor que acabou ficando vamos assim dizer desprotegido porque ele imaginou que iria acontecer uma determinada realidade e como muito bem foi aqui relatado nós tivemos judicialmente uma decisão diametralmente oposta e com isso abriu um déficit um débito muito grande que não está tendo na primeira vista o devedor não está tendo condições de honrar na forma com que o projeto foi constituído e com o veto ficou configurado então neste momento há uma negociação para derrubada de alguns vetos e o governo está envolvido nessa negociação também com relação a taxa selic dos bancos então nós temos os bancos de fomento regional eles deverão trabalhar com taxa inferior a selic também a selic ela vem caindo e o normal é que a gente tem os bancos de desenvolvimento regional trabalhando na selic para baixo e a tendência de puxar o mercado também o banco central está chamando ele busca fazer está fazendo um grande esforço eu já fiz referência aqui anteriormente para fazer com que os juros caiam tem um esforço continuado do banco central e nós temos esperança que a gente vai conseguir fazer esses juros baixarem também quanto a possível liberação direcionada de recursos para o estado de goiás o governo do presidente michel temer tem se caracterizado pela forma republicana de distribuir os recursos da união esses recursos não são do partido a do partido b do partido c esses recursos são do povo brasileiro os recursos do orçamento geral da união são do povo brasileiro e o governante responsável e o presidente michel temer é um presidente responsável ele fará republicanamente essa distribuição eu cuidei muito no ano passado da questão das distribuições dos recursos voluntários que não não só os recursos vinculados as emendas que são impositivas mas também os recursos voluntários e vi que havia plena absoluta forma republicana se nós formos observados nós vemos que todos os estados independentemente do governo que lá estava acabou sendo contemplado de forma republicana e posso lhe garantir que de parte do presidente não haverá orientação diferente e se houver de parte dos ministros esse tipo de manifestação direcionamento nós teremos todo o prazer em receber a denúncia para que nós possamos adotar se for o caso as medidas que convertam o processo num processo absolutamente republicano que é o interesse do presidente e do seu governo o senador Ataíde o senador Ataíde ele traz um tema que está nas manchetes dos jornais de hoje que é a questão do custo dos cartões de crédito nós temos hoje o Banco Central as ações do Banco Central sendo noticiadas e indiscutivelmente o Banco Central está está trabalhando há uma orientação do presidente no sentido de nós baixarmos os juros evidentemente que o Banco Central tem autonomia trabalha de forma autônoma mas há vontade política do governo de que a gente baixe os juros já baixamos no ano passado mas mesmo assim o número que o senhor trouxe aqui 334,6% ainda é muito então nós teremos que fazer com que nós tenhamos uma redução o Banco Central está trabalhando há vontade política do governo e vão baixar sim estão baixando e vão baixar mais questão baixa a caixa basta a caixa econômica fazer o seu papel se ela baixar automaticamente os bancos privados também terão que baixar me permite pois não o raciocínio é correto se tiver alguém que abra o mercado infraestrutura concessões especialmente na questão das rodovias eu já fiz aqui uma digressão o ministro Madeira Franco que coordena o programa de parcerias para investimentos e tem um projeto bastante ambicioso para este ano ainda no que tange a questão das rodovias a serem concedidas nós já temos rodovias que foram concedidas mas nós vimos aqui que nós temos uma previsão de investimentos 135 bilhões a partir de concessões que deverão ser feitas este ano em aeroportos terminais portuários rodovias ferrovias óleo e gás e energia elétrica portanto a 153 está aí ministro a 153 está na linha de tiro a nossa assessora parlamentar com a eficiência conhecida ainda com relação ao senador ao senador Ataíde de Oliveira eu peço permissão para ler mais uma vez que ele perguntava sobre também sobre a nossa pauta sobre a pauta de licita do que são as prioridades do governo e aí respondo também ao senador José Serra a lista dos 15 projetos eu tenho que responder o senador Ricardo Ferraz foi ele quem me cobrou este tema respondo ao senador Ricardo Ferraz com relação ao rol de prioridades do governo eu vou ler foi prioridade discutida com o presidente da câmara o presidente do senado o presidente da república e vários ministros de estado entre os quais estava o locutor que você fala para eu cobrar aqui adotar a mesma providência do nosso presidente ele quando dirige diz que é o locutor que você fala o locutor que você fala diz que a pauta prioritária escolhida pelo presidente da câmara presidente do senado presidente da república e vários ministros foi um reforma do piscofins que é a simplificação tributária dois autonomia do banco central três marco legal das licitações e contratos quatro nova lei das finanças públicas 4.320 de 1964 cinco regulamentação do teto remuneratório seis desestatização e capitalização da eletrobras sete reforço das agências reguladoras é o projeto da lei geral das agências reguladoras oito depósitos voluntários no banco central nove redução da desoneração da folha dez programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais onze cadastro positivo doze duplicata eletrônica treze destrato as consões civis quatorze atualização da lei geral de telecomunicações e quinze extinção do fundo soberano na questão do destrato tem o pls 774 que cuida disso que foi o que nós referimos aqui mas evidentemente que ele pode receber subsídios agora porque a realidade com a qual nós estamos convivendo neste momento é um pouco diferenciada mas esses são os projetos que na visão do governo seriam prioritários e foram encaminhados para a presidência da câmara e a presidência do senado para que a gente pudesse ter andamento o governo faz a sua parte e por óbvio está pronto a tomar outras medidas para viabilizar que essa pauta consiga ter sequência com relação com relação ao 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 senador José Serra ele faz um lista um rol de projetos que de sua autoria que nós conhecemos e inclusive cita um textualmente que é o das santas casas que nós temos que regulamentar nós já estamos cuidando na nossa na nossa na nossa reunião com o ministério da fazenda e o ministério do planejamento senador que nós teremos que contar com eles para a regulamentação desse projeto porque porque ele é autorizativo ele não é vinculante ele é autorizativo nós precisamos criar os recursos necessários para que se possa dar resposta e isto o decreto está sendo desenvolvido neste momento pelo comitê de governança nós temos não temos ver de onde porque é a racionalização do teto dos gastos vai para lá x onde é que vai sair esse x quem vai perder o x porque nós não temos dotação específica do ano passado não é isso então nós temos que ver de onde nós vamos buscar a fonte para nós levarmos para a Santa Casa de grande merecimento sem dúvida nenhuma mas nós temos que ver de onde a gente vai conseguir a fonte é isso que está sendo estudado atualmente pelo comitê de governança bem penso que respondi as perguntas que me foram feitas se porventura eu não fui feliz em alguma delas por favor com licença o senador José Serra gostaria de fazer pois não dois comentários dois comentários bom isso é a essência da arte de governar é questão de prioridade Santa Casa tem prioridade muito grande e nesse sentido essa regulamentação traz um benefício para a saúde muito maior do que seria caso o custo fosse empregado em simples despesas de saúde nós estamos escolhendo ao trabalhar com santas casas nós estamos obtendo mais com menos nesse sentido tem uma prioridade muito grande e a área econômica tem sempre cacuete com relação a qualquer coisa que signifique despesa até para aparecer que está preocupada com austeridade isso e aquilo etc embora deixe passar mas não é o objeto de hoje muitas questões poderiam trazer mais economia por outro lado só para ilustrar vossa excelência não mencionou mas tenho certeza que compartilho o espírito da ideia na questão de licitações a licitação até 8 mil reais que não tem a isenção até 8 mil reais faz com que o número de dias para uma concorrência ou para uma compra seja de 79 esse é um cálculo que nós fizemos aqui no senado aqui no senado algo que não é objeto de concorrência custa 79 dias quando vem licitação se for para 8 mil e 500 esse prazo passa para 260 dias nós não estamos procurando diminuir o custo do Brasil aumentar a eficiência etc é só olhar esse assunto há uma resposta indireta ridícula dada pelo Ministério da Fazenda pelo segundo escalão de que isso fomentaria a corrupção nos municípios tenha paciência está certo também não sei porque essa preferência negativa em relação aos municípios achar que elevar o teto da isenção de licitações de 8 mil para 20 mil para 24 mil representa um incentivo a corrupção tem paciência e isso traria por outro lado como eu mostro aqui e nós fizemos para vários tipos de compras as economias são fantásticas em termos de prazo essa é uma medida para o governo fazer com muita rapidez e objetivamente eu quero chamar atenção de vossa excelência para a argumentação ridícula que veio do Ministério não, mas eu já lhe dou a resposta agora eu assumo aqui o compromisso nós vamos essa é uma questão que ela não necessita de lei pode ser decreto essa mudança de faixa e nós vamos junto a CGU nós já temos consulta na CGU a CGU é a favor que é o Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União nós temos já o parecer favorável deles eles já disseram nós vamos tomar formalmente e vamos por decreto nós vamos aumentar este limite de 8 mil reais que hoje indiscutivelmente ele é absolutamente insignificante e não vai muito atrás dos economistas da fazenda a professora João Robson o professor João Robson foi a maior mulher economista do século passado ela tinha uma história que é a seguinte o que eu respondo quando os alunos me perguntam se vale a pena estudar a economia eu digo que vale sim não para aprender como a economia funciona mas para aprender a não ser enganado pelos economistas o meu questionamento na direção de vossa excelência é porque não apenas a impressão mas a convicção que tenho é que está faltando efetividade nesse rol de iniciativas que vossa excelência reafirma o presidente do senado é aliado de vossa excelência é do partido de vossa excelência e sinceramente eu como brasileiro como senador não estou sentindo efetividade no enfrentamento dessa agenda por certo não estou na casa ao lado mas também o presidente da câmara é aliado do governo de vossa excelência e eu também não estou vendo efetividade nessas iniciativas ou seja nós continuamos brincando de pique a beira do abismo e estamos querendo vender uma impressão para a sociedade e assim por diante como se nós estivéssemos com a nossa vida resolvida não nós estamos em meio a uma travessia delicadíssima os mercados internacionais estão conspirando a nosso favor porque há uma grande liquidez no mundo mas até quando esse senso de urgência e de emergência que esteve presente em algum momento ele desapareceu das nossas agendas como se o nosso país já tivesse superado a mais complexa e profunda crise que nós enfrentamos ao longo da nossa república o que me parece é que estão muito mais de olho no processo eleitoral do que no processo político está faltando visão de longo prazo senhor ministro eu estou reclamando aqui como senador e como brasileiro porque essas questões são essenciais para que nós possamos virar essa tragédia esse colapso em que esteve e está mergulhado ainda o nosso país essa é a questão que eu reitero a vossa excelência eu devo dizer a vossa excelência com todo o respeito que ao poder legislativo cabe organizar a sua agenda tanto na câmara quanto no senado o que cabe a nós é dizer quais são as nossas prioridades nós fazermos com que as nossas lideranças na câmara e no senado tragam essa constante apelação para que se tenha a agenda colocada como prioridade mas a agenda em última análise a agenda a pauta é feita pelo presidente da câmara e pelo presidente do senado nós podíamos como fizemos elencar o que era o que era prioritário quais são as nossas prioridades e nem por isso a gente descuidou a gente continua conversando com o presidente da câmara com o presidente do senado para fazer com que a gente tenha na medida do possível esta agenda sendo priorizada mas ela a pauta é feita pelo presidente da câmara na câmara dos deputados e pelo presidente do senado no senado da república senador taís senhor presidente eu só quero fazer uma correção eu fui presidente da comissão mista aqui no senado federal da 759 e não da 800 das concessões então eu disse que estava aprovada mas quando eu ouvi o ministro dizendo que precisamos de lei aí eu fui verificar e realmente foi uma falha da minha parte eu peço desculpas e o querido senador Zé Serra que é um sábio que é um mestre aqui principalmente para mim trouxe à tona essa história dos 8 mil mínimo para a licitação eu tenho um exemplo aqui interessante Serra uma prefeita nossa lá do Tocantins precisava comprar um pneu para um trator o pneu custava 9 mil reais e ela primeira gestão ela disse não esse trator não pode ficar parado ela foi lá comprou o pneu de 9 mil reais colocou o pneu passou para cima do trator ela mesmo está há 5 anos respondendo por um processo está inelegível portanto senhor ministro essa questão que o senador Serra trouxe é urgência nós precisamos pegar esse limite mínimo que isso não fomenta coisíssima nenhuma a corrupção e levar isso pelo menos para 20% ou melhor para 20 mil que é o que eu espero muito obrigado Padilha deseja fazer alguma consideração final presidente excelentíssimo senador Tassio Gereissati senhores senadores eu quero agradecer o acolhido aqui as questões que foram levantadas a forma com que foram levantadas venho eu de mais de 20 anos 20 anos no parlamento sei como são as ansiedades que assolam as bases de cada um de nós de cada um dos senhores hoje aqui senadores e sei que as reivindicações as solicitações as ponderações as questões que foram aqui colocadas são amplamente sustentadas por essas bases portanto é o meu reconhecimento e o meu agradecimento e a minha disponibilidade pessoal lá na casa civil sempre que for oportuno e necessário estou à disposição para responder qualquer questão que seja do interesse de vossas excelências senhor presidente parabéns pela condução muito obrigado senhor ministro queria agradecer mais uma vez pela maneira gentil rápida com que atendeu ao nosso convite agradecer pela paciência nessa longa palestra aqui entre os senadores com diferentes visões com diferentes reivindicações das suas diferentes regiões e também agradecer ao senhor Daniel Sigma pela presença e antes de encerrar a sessão eu gostaria proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da quinta e da sexta reunião as senhoras senadoras e os senadores que concordam queiram permanecer como se encontram aprovado e está encerrada a sessão muito obrigado ministro foi muito bem e aí a sessão queiram a sessão queiram e a sessão E aí 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 E aí